Jama, 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 jama Cheguei! Vem, 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 chama, jama, vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo A clora, clora, é que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Porque a vida é o fim de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Heavy FakaCast Vem, vem, cheguei Vem, 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 vem Vem, 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 vem FakaCast Vem, 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 vem Cheguei! Eeeeeee! Sabe que eu tava rindo? Que ontem eu vi uma notícia, galera Muito boa tarde para todos Lá vem ela Falando sobre Cara, coitada da Eliana, cara Pegaram a Eliana, tipo assim, se concentrando antes de entrar ao vivo E aí quando vai entrar, ela tipo faz assim E eu fiz igualzinho Tipo, eu tava aqui sério daqui a pouco Que vai entrar ao vivo, é isso, cara Cara, é normal isso Você tá, tipo, concentrando aqui que você vai falar Aí daqui a pouco você, opa, vai entrar Feliz, é isso É claro, é Eu vi esse vídeo, não vi nada Não vi nada, já é normal Nada demais, gente Eu tava concentrando Aí eu fiquei rindo porque eu fiz igualzinho Acho que a Eliana é uma palhaça que fica rindo o tempo inteiro aqui no idiota Ela vai ficar rindo, vai entrar Não, né, pelo amor de Deus Enfim, mas eu fiz igualzinho Mas, gente, muito obrigada a todo mundo aí que tá assistindo Tenho certeza que você vai aprender muito nesse programa de hoje Porque a mulher que vai vir aqui hoje Vai vir, tá aqui, já tá aqui com a gente Ela é babadeira Mas antes de eu falar quem é Bota o vídeo dela aí, Matheus O que um influenciador digital precisa ter pra chamar a atenção do mercado publicitário? Bruna Martins, CEO da BMBT Vem conversar com a gente sobre o que as agências esperam dos criadores de conteúdo A relação com grandes marcas e os desafios dessa área O VacaCast de hoje é necessário pra quem gosta e quer investir nessa área Vem! Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Bruna Martins! Aê! Abre meu vídeo, adorei Olha, que coisa, né? A fama chega quando você tem um vídeo de abertura no VacaCast Cara, pera aí Eu achei tipo isso O brincofone da Bruna não tô ouvindo no meu ouvido Viu? Bruna Martins Uma honra estar aqui com você Que mora no meu coração É muito mais do que trabalho, né? É, com certeza Tô muito feliz que você veio Cara, a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu acho que tem uns oito anos já Vai fazer uns oito anos? Isso tudo vai Vai porque tá ali Você tá junto com o nascimento da agência Então a agência tem sete anos e meio Então significa que você tá sete anos e meio na minha vida Gente, então vamos falar sobre isso Vamos Mas olha só, antes da gente aprofundar no nosso papo Eu quero falar uma coisa pra vocês, gente Sabe quem tá aqui com a gente hoje? Max Tom A minha cintura, a minha nuance maravilhosa A minha personalidade realizada Que deu certinho, né, Renato? Nossa, super realizada Eu... Que isso? Foi um deboche isso? É deboche Ah, vai cagar Eu amo, eu amo Cadê sua câmera? Eu quero ver sua cara Tá funcionando hoje? Eu aqui bem rosinha, ó Gente, ó Quero falar uma coisa pra vocês Sabe por que só tem uma caixa do Theo aqui? Porque ele roubou toda Ele só deixou uma, tá? Não é complô Olha só A gente podia fazer um disclaimer ao vivo aqui pra Embeleze Que essas caixas já foram pedidas, né? E eles não mandaram até hoje, né? Cadê, Max Tom? Inclusive, Erika, ela quer pintar da mesma cor da minha E não tem, entendeu? Eu quero levar essas aqui, mas não pode Porque a gente tem que divulgar Essa a gente não está podendo levar Cadê, Embeleze? Mande para nós Mas eu acho que dá pra gente usar o nosso cupom e comprar pra Erika Porque tá um preço maravilhoso Você sabe quanto tá no site, Renato? Quanto é que tá? R$13,90 Nossa R$13,90 Quando eu olhei eu mesma, eu falei assim Cara, eu vou entrar lá pra ver o valor, né? Aí tava R$13,90 Eu falei, gente Mas ainda tem os packs promocionais lá, não tem? E ainda tem os packs promocionais E tem o meu cupom de desconto Que é o Evelyn Regli Que tá aí na tela, ó Pra você garantir 10% off em todo o site Não é só na tintura Exatamente Mas olha só, temos um vídeo Vamos jogar? Bota aí o vídeo Ai, gente, sério Eu sou suspeita pra falar Porque eu amei essa cor Inclusive, quero fazer uma observação sobre esse vídeo aí A cor tá um pouco diferente nesse vídeo Ela, pessoalmente, é uma cor que... É uma coisa tendência É uma misturinha Que você não precisa fazer Exatamente, Evelyn Por quê? Fala por quê? Porque a coleção Delícias Maxton Ela tá antenada com as tendências dos salões de Nova York Eles foram lá, minha filha E o que eles fazem? Eles pegam... Eles querem esquentar as tintas, né? Então eles fazem umas misturinhas lá Só que com o Maxton Com a coleção Delícias Maxton Você não precisa fazer Ela já vem prontinha pra isso Já vem pronta E são três cores, ó Mostra aí Chocolate Amargo Que é a do Tel Essa aqui É Tá vendo, garota? Ruivo Doce de Leite Que é da Ju Cadê Ju? Maravilhosa Aqui, ó Ruivo Doce de Leite E a sua Marrom Caramelo Marbonita Sem Defeitos A Marrom Caramela Gente, Marrom Caramela É Marrom Caramelo, Renato Não é caramela, não É como eu fico falando Vem pro bonde das caramelas Cara, eu amei Eu sou suspeita Porque, assim Eu gosto de todas as cores, né? Quando eu fiquei loira Eu amei E quando eu... Morena, não preciso nem falar, né? Porque eu já nasci morena Então... Mas, cara Quando eu botei essa cor Eu nunca tinha tido Essa tonalidade Eu amei Eu falei E você tinha uma resistência, né? Eu tinha uma certa resistência Que eu falava que não combinava Com a minha cor Mas super combinou Agora eu quero saber o seguinte Cadê os meus amigos, entendeu? Porque a gente quer fazer o bonde A gente fez o bonde das morenas lá em 2000 Sei lá, quando? Acho que foi em 2016? 2016, acho que foi 2017, sei lá E eu quero fazer o bonde das caramelas agora Eu quero desafiar uma pessoa Pra vir pro bonde das caramelas Ih... Você mesmo, Renato Ih... O que vocês acham, né? Eu apoio Eu acho que ia ficar incrível Meu Deus Eu acho Renato, seu cabelo tá natural? Tá tudo natural Tô todo natural, bonito pra caramba Mas pode melhorar, Renato Posso melhorar Renato Renato, imagina tu pintar a barba também Ah, ia ficar tudo, hein, Renato É um desafio? É um desafio Gostei, já é Desafio aceito, hein Desafio aceito Aceito Eu não fujo da raia, minha filha Eu não fujo da raia Renato, você vai vir pro bonde das caramelas? Vou Não acredito Não garanto que vou ficar muito tempo Vai ficar indo Qual é a data? Não, porque tem que ter data Já tem que ter data? Já tem que ter data? Hoje, no dia 16 de agosto E vou fazer, ué Não acredito Ai, embeleza Olha, eu quero isso aí no meu feed Quero fazer esse desafio Quero no meu feed Ah, deixa eu pintar, Renato Você que vai pintar? Posso pintar? Pode, ué Ah, então pronto Eu até prefiro Que aí eu não preciso fazer sozinho Então pronto Sai daqui Vai pra minha casa Pra pintar o cabelo, ó Então faça como nós, né Porque, quer dizer O Renato ainda vai Rebele-se com o Maxton, meu mozinho Tem QR Code na tela Use meu cupom de conto Evelyn Reg Pra você garantir 10% off Em todo o site, além de você comprar o seu Maxton Da coleção Delícia Você pode comprar outros produtos Pra tratar os seus cabelos Tem lá Separado por categorias Alisadas Quem tem química As crespas Enfim, cacheadas Tem uma infinidade de produtos No e-commerce da Embeleze Em embeleze.com Tem QR Code na tela É só você apontar a câmera do seu celular E pro QR Code estar na tela E eu já vou pedir like, tá? Já vou começar o programa de hoje pedindo like Já dê like aí, por favor Pega esse teu dedo De tirar a meleca E clica no like E vamos bater papo com a Bruninha Bruninha, eu quero saber Como você começou a trabalhar Com marketing de influência? Então, a minha história Vem toda de televisão, né? Eu sou formada em jornalismo Trabalhei na televisão desde sempre, né? Eu passei pela Bandeirantes Passei pela Rede TV Fui repórter de rede nacional, né? Isso aí, eu apareci no Brasil inteiro Você foi repórter, Bruna? Eu sou um menino Conta isso aí Eu queria imagens disso, cara Eu queria imagens da tela Que legal Fui, fui repórter durante muitos anos Infelizmente, no Rio de Janeiro A gente tem muita violência Então, eu era repórter Eu era muito especialista em tiroteio Essas coisas que são um pouco mais pesadas Carioca especialista em tiroteio É, porque tem que ser, gente Porque, inclusive, o repórter Ele faz, quando ele tá no Rio de Janeiro A gente tinha um curso justamente pra saber É como navegar nessas situações Enfim Mas também cobria tudo Absolutamente E a maior editoria, né? Dos veículos É a maior E, infelizmente, eu vou falar pra vocês Uma coisa muito triste É o que dá mais ibope Sério, cara? As pessoas querem ver Você coloca uma matéria legal Uma matéria fofinha Uma matéria bonitinha As pessoas não estão interessadas Aí você coloca a desgraça O ibope faz assim É uma coisa assim É triste, sabe? E, bom E aí, isso também tem muito do processo Então, eu passei pela RedeTV E depois fui pra... Comecei na Band Que foi a minha escola E aí, fundei junto com a Band A Band News Porque eu entrei na Band News Quando ela nem existia Então, eu passei todo o processo E acompanhei o marketing Nessa época lá E aí, comecei a ter O meu primeiro contato com o marketing Nossa, que legal Vender uma emissora Um produto novo E já comecei a me apaixonar E aí, depois, eu fui pra Record E aí, comecei lá como repórter Como editora, enfim E depois saí do vídeo Porque eu não aguentava mais Esse tipo de situação, né? Cansa um pouco, não cansa? Cansa, cansa Cansa demais Psicologicamente mesmo, assim Você ficar lidando com isso O tempo todo também Não, é, e é louco Porque quando você tá ali Na linha de frente Na linha do perigo Você não tem noção Do que que tá acontecendo, né? Você tá muito na adrenalina Então, assim Eu não tinha noção do risco, sabe? A gente acha que se a gente tá Com colete à prova de bala Acho que resolve tudo Não resolve, né? Porque a cabeça não tá protegida, né? Verdade E naquela época Eu era solteira Eu não era casada Eu não tinha filho Então, enfim Uma colega, né? Infelizmente, teve um Acabou sendo atingido Uma vez por uma bala perdida Uma história super triste Era uma pessoa muito próxima a mim Tá bem, graças a Deus Mas passou um belo sufoco E naquele dia Eu comecei a reflexão De tipo Cara, um dia eu quero casar Ter filhos Imagina um dia Meu marido vira pro meu filho E fala Mamãe, não volta pra casa hoje, sabe? Nossa, Deus me livre E aquilo Ele começou a me pesar E eu era muito inconsequente Porque eu amava fazer aquilo E eu fazia muito bem Então, o ego A vaidade, né? Tipo, eu não quis Sabe? Tinha um Eu queria estar, entendeu? Então, botava E aí, enfim Aí eu comecei a ir mais Pros bastidores E aí virei Enfim, virei Dirente de jornalismo Fui responsável Por grandes produtos Que hoje fazem sucesso Na televisão Trabalhei muito A marca pessoal Dos apresentadores Dos repórteres Que era um outro conceito Comecei a botar mais O marketing Dentro da Record Que já existe Obviamente o marketing Mas assim Nos produtos que eu tomava conta Eu tentei criar Um novo formato Algumas coisas diferentes Nesse processo E aí um belo dia Eu falei Não tô mais feliz Tipo, eu tava Sete anos Na verdade Isso é uma coisa Muito importante Pra você que tá em casa Refletir sobre a vida Eu tava sete anos Reclamando Ai que saco Que droga Que saloquei Ai não aguento mais isso E aí eu percebi Que o problema Não era onde eu tava Trabalhando O problema era eu Eu que não me encaixava Mais ali Eu que não entendia Mais aquilo ali Como uma prioridade Eu que não tinha mais prazer Eu falei Opa, se não é mais O meu prazer Tá na hora de mudar Ai que loucura O que vai fazer Ai tudo bem Eu já era casada Enfim, cara Eu vou fazer O que eu sei fazer bem Sabe Tipo, se eu tô aqui Vendendo muito pra eles Né Porque você tá num jornal Ibope Eu posso vender muito Pra mim do lado de fora Com certeza Então assim Eu não tinha Eu tinha um sonho de princesa Falei Eu vou abrir uma agência Fazer isso, fazer aquilo Mas assim Era um sonho Sem nem começar Então saí Recebi várias propostas Pra outras emissoras Pra trabalhar fora do Rio de Janeiro Mas eu queria trabalhar com marketing Eu falei Eu quero marketing, marketing, marketing Graças a Deus Eu tinha uma condição bacana Que me permitia Ter essa flexibilidade Né Porque a gente sabe Que não é a realidade da população Né Então assim Eu me sinto muito privilegiada Por isso E aí Recebi até proposta Pra chefiar Departamento de Marketing Em São Paulo Chefiar Só que cara Eu nunca tinha trabalhado com isso Não posso E eu sou capricorniana Eu não posso Entrar Você é capricorniana, Bruna? Eu sou Não sabia não Capricucsigno, Evelyn Pois é, né, gente Nossa Eu não falei nada Ela que falou Você leu o horóscopo? Estou brincando Eu leu do papo com a Thaísa Não acredito É Enfim Então E aí Eu falei Não, não posso Eu não posso aceitar um cargo De chefia Em departamento de marketing Em uma empresa multinacional Se eu nunca trabalhei com isso Bicho Tipo Eu vou fazer tudo errado Sabe E aí eu comecei a me aperfeiçoar Falei Não, vamos começar do zero E talvez eu não queira mais trabalhar pra alguém Talvez eu queira trabalhar pra mim E aí eu fui atrás Que todo mundo tem que ir atrás A gente tem que estudar, né A gente não pode começar do zero Uma coisa que a gente não conhece Com certeza E aí num curso de branded content Que eu tava fazendo Eu conheci uma mulher maravilhosa Chamada Angela Zoe Que é uma cineasta muito premiada É E aí conversando com a Angela Ela levou várias coisas Eu contei pra ela do meu sonho Que era abrir uma agência Fazer isso, aquilo e tal E ela se identificou muito com a minha história A mulher era muito reconhecida Já tava ali também de curiosidade Naquele curso E ela falou Por que você não abre? Eu falei Não, porque eu não tenho como Tipo, eu não sei nem por onde começar Eu não conheço, sabe Eu tinha blog E depois eu tenho uma coisa Pra conversar sobre isso Que eu vou revelar aqui ao vivo Que isso, gente Me molhei toda Do nada A cenoura precisava E ela falou Cara, abre Ela falou Então eu vou te dar uma oportunidade Sabe por quê? Você vai abrir Eu tô fazendo um documentário De aniversário de carreira da Alcione A Marrom E eu vou te dar o seu primeiro projeto Você pode captar branded content Pra gente fazer nesse documentário? Eu falei Vamos Vamos embora Falei Gente, trabalhar com a Marrom Que privilégio E aí eu comecei Essa loucura desenfreada Tipo, tentando captar marcas e tal E aí, olha que curioso Toda a empresa Isso era lá pra 2017 Toda O marketing de influência Não tinha força Instagram era fotinho só Não tinha nem publicidade Instagram Toda a empresa me pediu o quê? Ah, você conhece alguma influenciadora? Você conhece alguma influenciadora? Tipo, o projeto da Alcione era incrível Mas as empresas estavam me perguntando Se eu tinha Que eu tava começando a pipocar ali na época Ainda era muito permuta Pouco dinheiro 2017? No Instagram Por incrível que pareça É, é, não O blog era outra história Mas o Instagram ainda era Era um território ali Tinha quem ganhava dinheiro Assim Mas se a gente for comparar a Neve Hoje em dia Os valores, as coisas Era completamente diferente Sim, aumentou muito Não existia analíticos Insights Entendeu? Então era uma coisa muito do Do sigo de volta, né? E aí Eu falei Cara Não, assim Eu não tenho nenhuma influenciadora, né? Porque eu sou uma urgência no momento, né? Nem agência Eu sou uma urgência Eu sou um frila É porque Hoje em dia tem muita gente Que trabalha com influência Que fala que eu sou Que fala Que se define como urgência E eu falei Bicho Eu não tenho uma agência, né? Eu não tenho influenciadora Eu tô aqui fazendo um frila, né? Mas eu conheço Muitas influenciadoras cariocas Porque eu tinha blog E eu convivia nesse ambiente Eu falei Ah E aí Eu vi esse mercado E eu falei Quer saber? Agora vai nascer a agência E foi daí Que nasceu a BMBT Eu falei Agora Foi meio do nada, né? Foi meio É, do nada Tipo, eu vi a oportunidade Sim E pensei rápido, sabe? Falei Tem tempo Tem, né? Posso Tem tempo Posso investir O que eu preciso agora? Eu preciso Registrar o nome Pensar no nome Registrar o nome É Burocracia de nota fiscal Dessas coisas todas Eu preciso ter uma empresa agora, né? Agora eu vou ser uma empresa Aquele frio na barriga E foi, assim Incrível, assim Foi E comecei com o pé direito Total O Quanto que O que você estudou Te ajudou nesse processo todo? Me ajudou muito Mas, assim Vou ser muito sincero A vida Ela ensina muito a gente na prática Mas estudar É assim Eu falo A gente não pode deixar de lado estudar, sabe? Não tem como Porque tem coisas Que você não vai aprender Na sala de aula Mas a sala de aula Vai te ensinar A disciplina Vai te ensinar A abrir a sua cabeça A abrir a sua mente Porque se você não gostar de estudar A gente O papo aqui é sobre influência Se você não gostar de estudar Você vai entrar numa mesmice Você vai se inspirar nos outros Só Se espelhar, né? Não é nem se inspirar Então quando você estuda O seu cérebro faz assim Você começa a pensar Acho que pra tudo, né? Eu tava fazendo curso online essa semana E aí eu peguei um bloquinho Porque era muita informação E eu falo assim Cara, eu não vou absorver Eu tenho que anotar E você anotando Você grava, né? Aí eu comecei a anotar Daqui a pouco eu fui ver Eu tinha anotado três páginas Dos 20 módulos que tinha Aí eu fiquei assim Gente, eu gosto de estudar Tipo assim É porque a gente esquece, né? E eu falei, é tão bom estudar E eu acho que é pra tudo A faculdade, assim Quando eu fui fazer faculdade Eu já sabia muita coisa também Sim Mas só que me ensinou outras coisas Às vezes um detalhe Que eu fazia De outro jeito Que tinha um jeito mais fácil de fazer Não, e no mais assim Quando você tá estudando Você pode ter uma ideia A ideia é do milhão, sabe? Você pode estar Então assim, eu lembro que assim Nesse curso Era um curso de extensão De branded content Ela falava alguma coisa Eu nem tinha agência Eu falei, cara Tipo, eu lembro até hoje De uma história Aí na hora eu falei Eu poderia desenvolver Um projeto pra Johnson Sobre band-aid De band-aid Poderia Aí a mulher falando Eu comecei a rascunhar um projeto E como ela sabia mais do que eu Porque ela era do mercado Acabou a aula Eu falei assim Olha, aqui durante a sua aula Eu mostrei pra ela Ela falou, cara Isso tá incrível Isso tá incrível Então se eu não tivesse estudado Eu não teria essa capacidade Porque eu não teria um entendimento Então assim Estudar é fundamental Não tem essa Assim, eu acho que hoje É provado, sabe? Você pode ser jogador de futebol Você pode ser o que você for Se você não estudar Sabe? Você não consegue se diferenciar Das outras pessoas Não tem como Não tem como Me fala o que a BNBT hoje realiza Hoje a gente conecta marcas Com influenciadores Que eu brinco de alto poder de conversão Como o Evelyn E pronto Olha ali E a gente faz planejamento estratégico Branding Consultoria de posicionamento de marca Consultoria de posicionamento de marca pessoal Então, mas o nosso foco principal É o marketing de influência, né? E aí em paralelo Eu tenho mentorias E consultorias de marca pessoal E planejamento estratégico E a gente tá agora entrando no ano Que vai vir uma novidade Que a gente vai ampliar um pouco mais Esse escuro Nossa, você fez a blogueira agora Vai vir novidade por aí Vai vir coisa boa por aí Não posso contar ainda Mas como é que é esse processo de mentoria? Eu ia perguntar pra ela Pra ela explicar um pouquinho de cada coisa Porque às vezes a pessoa Tipo lá Você tá falando, por exemplo Branded content É tudo em inglês, né? É, em inglês Você pode explicar um pouquinho pra gente Cada coisinha que você faz Bom, vamos lá Eu amo falar de marca pessoal E assim Eu sou completamente apaixonada Porque todos nós somos uma marca pessoal E eu acho que as pessoas ainda não entenderam Que não é sobre estar aqui na tela Ela trabalhar no Instagram Não é nada disso Então, todo mundo que tá aqui Atrás das câmeras É uma marca pessoal Entendeu? E se as pessoas não souberem vender a marca pessoal Elas não conseguem Se você tá aqui com a tua equipe É porque você entende Que a sua equipe tem relevância E que o que eles fazem Talvez ninguém faça igual a eles E você escolhe eles por isso Então, eu ajudo as pessoas A se enxergarem como uma marca pessoal Sabe? Eu tenho cases muito bacanas De pessoas que conseguiram promoção Através da mentoria Como o Renato falou O que é uma mentoria? A mentoria é algo caro Que demora tempo Então, assim Eu abro, às vezes, dez vagas no ano Poucas vagas Esse ano eu não estou abrindo Porque eu tô atolada de trabalho E isso é uma coisa que exige a minha dedicação Porque eu vou trabalhar em cima das pessoas E eu ajudo a guiar A trilhar o teu caminho, sabe? Entender o que você tem de melhor E não é coach, não, tá? Isso não é coach É bom avisar, né? Por favor É bom avisar 4 horas da manhã Porque enquanto você tá dormindo Os outros Não é sobre isso É sobre qualidade Mas é entendimento De qual o seu caminho Como é que você deve se comunicar O que o teu estilo passa Porque às vezes você tem um desejo De estar em... Por que eu não consigo? Você já olhou pra você Pra dentro Como é que a sua imagem comunica Eu costumo dizer que a marca pessoal Pra você começar a entender um pouco do processo É aquela história assim Se todo mundo... Ai, todo mundo acha que eu tenho cara de antipática Então você tá passando uma imagem de antipática Você pode não ser Mas é isso que você tá esboçando pras pessoas, sabe? Então começa Então às vezes a pessoa tá lá Assim, quando eu era chefe, por exemplo, na Record Tinha uma... Abri uma vaga de edição E tinha uma menina lá que super queria e tal E eu falei, olha, eu vou... Eu falei, eu não posso te contar E ainda virei pra ela e falei Eu não posso te contar Porque não tá aberto Mas vai sair alguém da minha equipe Você tá treinando aqui Vai lá na direção E fala que você quer essa vaga Porque, tipo, eu não posso virar e falar Eu já falei que você seria um nome pra puxar Mas, sabe? Olha o movimento O fulano de tal já vai comunicar Então fica Ai, não, mas o diretor de SPTO Ele sabe que eu tô trabalhando Ele sabe que eu tô fazendo Ele sabe que eu tô fazendo Que não é nem meu trabalho Eu tô treinando Eu falei, não sabe Sabe por quê? Tá todo mundo muito ocupado Eu falei, eu tenho 380 mil responsabilidades Se você acha que você tá me mostrando O seu trabalho Você não tá Se você não falar Eu não vou saber É aquela coisa, né? Se você não pontuar, né? É, às vezes a gente espera Ah, mas, pô, a Evelyn sabe Ela tava... Não, ela não sabe A Evelyn tem filho Tem isso, tem aquilo A Evelyn, então, não sabe A Evelyn não lembra nem Que ela comeu ontem, gente Não é? Não dá Não, não dá É verdade Cada um tá preocupado muito Com o teu dia a dia ali Com as tuas tarefas E se você não pontuar Não tem como saber E eu brinco Às vezes é óbvio Mas não é óbvio, entendeu? É óbvio pra você Que tem esse desejo latente Então, se você não virar Pro teu chefe e falar assim Olha, eu tô aqui Eu tô à disposição Então, eu brinco assim Por exemplo, a minha jornada Na Record Eu entrei pra cobrir umas férias Férias, tá? Era só férias Era um mês de edição E aí, eu acabava uma matéria E falava Oi, acabei, tem mais Tipo, ninguém fazia E aí, eu comecei a perceber Que ninguém fazia isso Na emissora Que todo mundo queria ali Ou se escondia no banheiro Ou ia acabar ali, sabe? Ficava uma hora Editando o negócio E aí, quando... Enfim Abriu uma vaga na reportagem Eu fui pra reportagem Porque eu já era repórter antes E assim E acabava a matéria E eu só lembro muito Assim, nitidamente A minha equipe falou Para de ler pra redação Dizer que acabou Eles vão mandar a gente Pra outra matéria Eu falei, cara Mas eu quero mais que mande Eu quero passar rápido Meu tempo trabalhando Entendeu? Você sabe que Eu sou essa funcionária aí também Eu era essa funcionária aí também Porque agora Eu sou minha própria funcionária Mas assim Mas eu acho que Eu continuo do mesmo jeito, né? Meio que caçando trabalho A gente sempre tá catando um trabalho, gente Eu acho que é isso Tipo assim Eu trabalhava com prazo, né? Eu acabava um site Enquanto eu acabava, tipo, dois sites Tipo, alguém tava em um ainda Aí eu falava que acabou Não, não fala não, cara Porque senão Vão ver que eu ainda tô no primeiro Eu falei, ah, cara Desculpa Eu não vou ficar aqui enrolando Enchendo linguiça Enquanto você, tipo, né? Não fez E aí você trabalha muito mais Porque aí tu taca projeto Isso faz você Taca projeto E aí eu vou falar Eu vou te usar como exemplo agora Sua marca pessoal Era tão bem trabalhada Tipo, como designer Também, independente de você ser influenciadora Que todas as grandes influenciadoras Daquela geração Né? Das antigas Camila Todo mundo fez site com Evelyn E aí eu vou contar Em primeira mão aqui Eu fui olhar Um tempo atrás Eu esqueci de contar Já pra ter te falado Só um tempão Não acredito Você foi minha cliente Não acredito Qual é o seu blog? Dondoco Urbana Você que fez Dondoco Urbana, gente É bem tua cara Dondoco Urbana Não acredito, cara Você que fez E o Dondoco Urbana? Que ano isso? 2008, 2009? Pode ser Pode ser Por aí, né? E eu vou falar Tu lembra do site, Evelyn? Eu lembro porque os nomes eram muito assim Dondoco Urbana É uma saudade dessa época Que os blogs tinham nome, né? Agora todo mundo é o nome da pessoa Mas antes tinha umas coisas Os nomes, né? O meu era do Babada Era do Babada até hoje Mas tinha muitos nomes Mas você sabe que isso Aí a gente entra no assunto da marca pessoal Eu ia nos lugares As pessoas Ah, Dondoco Urbana Dondoco Urbana Eu nem sabia quem eu era Eu trabalhava Pra uma marca Pra uma marca de beleza nessa época E a gente chamava as influenciadoras Pelo nome do blog Exatamente E lá vem a Edu Babada Não, a Evelyn até que não A Evelyn chamava muito Eu não, eu não Mas já Ah, lá vem a fulana Lá vem a A bloga da vaidosa Chata de galocha Cara, quem falou por isso Foi a Boca Rosa Por isso que ela Ela fortaleceu a marca dela Porque eu só falava Quem tá vindo aí? A Boca Rosa Gente, e a Silvia? Boca Rosa principalmente E a Silvia Braz Que era o blog da Sofia Silvia Braz Tinha um blog Chamado o blog da Sofia Tipo, não era o nome Nem o nome dela Mas por que era Sofia, gente? Não sei Era Sofia Entendeu? Não, é igual a chata de galocha também Ela uma vez falou Que as pessoas ficavam É a chata Quem chegou a chata? Preferia ser a dologa Mas olha só Mas o nome do blog dela É muito bom É muito bom É muito bom Mas ela falou Uma vez também Que ela ficou magoa Ela tinha uma mágoa Não Ela gostava Ela falou que ela era chata mesmo Ela falou Gente, eu sou chata mesmo Por isso que eu botei o nome do blog De chata de galocha Eu sou chata, entendeu? E aí quando ela chegava Nos lugares A pessoa fala Quem chegou a chata? Mas que chata Ela é chata? Não, a chata de galocha É, mas o conteúdo dela Era avaliando Era fazendo uma avaliação Criteriosa das coisas Eu adoro Eu acho O nome dela Priproca Priproca O nome dela é sensacional Não, da Priproca Priscila Priscila Pires Pais Ai, senhor É com P É Priscila Pires Mas você vê Priscila Pires É sobre isso que a gente tá falando Você não sabe o nome dela O nome da pessoa Entendeu? E aí você tá lá trabalhando Trabalhando E ninguém nunca vai te chamar Pelo teu nome Só que seu nome tem valor E aí a Camila Coelho Foi uma das primeiras Que se ligou Foi Ela era super vaidosa Super vaidosa Aí ela foi pra Camila Coelho E Camila Coutinho Também passou por todo Um processo de rebrand Porque ela é garotas estúpidas E aí ela em paralelo Manteve a Li E o Instagram Eu acho que o Instagram Renato Que trouxe isso pra vida das pessoas Sim, foi Com certeza Entendeu? A Justly É a Lia Camargo Lia Camargo E o Dona Corbana Eu vou me defender, tá, Renato? Aqui Dona Corbana Eu vou defender Não, o nome é ótimo E aí eu vou dar a justificativa Porque tem que ter um storytelling Porque dondoca Todas nós mulheres Assim, a gente é vaidosa A gente quer as nossas coisas Entendeu? E a gente quer ser dondoca A gente quer Mas a gente também Urbana Vem com Pô, mas eu quero trabalhar Eu não quero ninguém Não, pode até me dar, tá Meu marido Alô Alô pode me dar também Mas hoje Eu acho que a mulher Ela tem muito prazer em falar Eu conquistei isso Então tipo assim Sim, eu quero ser tratada Me dê flores Mas pode deixar que eu domino o mundo Em cima de um salto alto Basicamente isso, né Nossa, arrastou É isso mesmo E hoje eu tô no caminho ao contrário Cara, se eu fizesse um blog hoje Eu ia ser Quero ser herdeiro Super cansado, né Super cansado também Poderia ser um blog Nossa, eu amei o nome desse blog Super cansado Vamos voltar com isso Vamos voltar aqui Vamos fazer um movimento Pra gente voltar Com os nomes aleatórios dos blogs Cara, mas era muito gostoso Essa época era muito gostosa Porque a gente Sabe uma coisa que eu lembro É que hoje a gente tem a questão Dos comentários no Instagram Pô, pessoa fulana Mandou a sua publicação Comentou e tal Mas cara, o blog As pessoas ficavam esperando Os comentários no blog Super E falaram Ai, tiveram muitos comentários E uma comentava no blog Da outra Acho que era mais saudável Tinha que ir do lado Aquela aba Que você recomendava O blog Recomendava o blog Da pessoa Aí tinha tipo assim Como se fosse os amigos Isso tinha até no YouTube Acho que acabou no YouTube Mas no YouTube tinha Canais recomendados Que você colocava os canaizinhos Que você queria Não, nunca mais vi Sumiu Não sei se tem não Sumiu, acho Eu botava o canal da minha irmã O canal de umas amigas É, verdade E era uma troca E no blog também Tipo, pô, vou botar você E ali que você definia Quem era patota Se você era boa ou não era Entendeu? Quem é isso que você recomenda Quem te recomenda Então era isso E fora isso Era aquele prazer, Eve As pessoas Elas eram editorias As pessoas escreviam Então era como se você Tivesse na revista Cara, hoje O que a Evelyn escreveu hoje? O que tem lá de hoje legal? Cara, eu tenho post Porque assim O que aconteceu? Eu tenho blog desde 2001 Só que o meu blog Aí aconteceu de ser hackeado Eu perdi o histórico Aí eu tenho desde 2009 Os meus post salvos Se você ver lá Tem post contando que foi assaltado Ainda tem? O é do babado? Tem Ah, eu vou entrar privado É a mena agora Mas eu posto Eu parei de pagar o outro press Ah, o meu tá lá Inclusive eu vou ter que falar Com você sobre isso, Renata Não estou conseguindo entrar lá Mas enfim Você não está conseguindo entrar? Está dando alguma coisa A gente troca a senha É Não, mas aí resumindo Mas não está entrando A parte do administrador Mas o que acontece? É... Por que eu entrei nisso, gente? Ah, eu tenho post lá Se você entrar lá Tem post contando que eu fui assaltada Tem post contando o dia Que eu estava no metrô Me estressei no metrô Tem tudo isso Porque antigamente Não era um vídeo Era escrito Você escrevia lá E o pessoal ia Lia, cara O pessoal era Queria consumir aquele conteúdo Eu, pra falar a verdade Eu até hoje, tá? Tipo assim Eu quero ver um post de viagem Eu vou ler Eu quero ver resenha Eu quero saber a informação As pessoas leem Mas eu acho bacana Até falar sobre isso Porque as marcas Elas não estão olhando E quem me fez enxergar Isso, desse movimento A Joana do Papo Sobre a Autostima Às vezes quando a gente Ia vender alguma ação Ela vende o blog também Vende o blog Eu falei Joana, ninguém usa mais blog Ela, não, não Você tem que entender Que tem gente que lê ainda Tem gente que coloca no Google E aí se você entrar O blog está lá pra sempre É porque a geração Como é que é a geração de hoje Que fala? É Geração Z Geração chata Ah não, essa é outra Cara, Renato Que isso Eu achei incrível Eu não sei Ah, eu não sei Eu sou, a gente é millennials E você Eu sou antes dessa Extra millennials Eu sou cansado Eu sou a geração Mas essa geração de agora Digamos assim Eles falaram assim Sério que alguém pesquisa no Google? É porque agora Eu só pesquiso no TikTok Essa geração nova A minha vontade era falar Sério que tu pesquisa as coisas No TikTok? Fala, meu amor Eu pesquisava na enciclopédia O Google está ali Entendeu? O trabalhinho da escola Era na enciclopédia Eu não consigo nem entender Como é que as pessoas Pesquisam no TikTok Eu pesquiso Não vem nada, gente É contra mim Ou as pessoas Não, acho que é nóis A gente que não sabe pesquisar Cara, ela falou assim Com desdém Tipo Sério que alguém pesquisa Alguma coisa no Google? Aí eu quase que falei Gente, tu faz trabalho onde? Você fala Deixa eu te contar Tem quem gosta de ler ainda Tem quem gosta de escrever Entendeu? A Thaís Damaso veio aqui Ela tem um clube do livro dela Maravilhoso Inclusive Ainda faz parte de um clube do livro Estou na metade do livro Que você me deu E tá odiando Evelyn Hugo Fala, 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 fala Fala, por favor Uó Mas eu espero gostar até o final Vou ser cancelada agora E naquele dia que ela tava aqui Eu falei Qual o nome dele? Fala Os Sete Maridos de Evelyn Obrigada Tava aqui A Thaís E vou te falar uma parte A Thaís ficou fedidíssima Eu amo ler E aí ela indicou esse livro Aí eu comprei Na maior expectativa Gente, assim Eu quase E aí eu odiei Eu odiei É que tá muito rolê E aí ela virou assim E aí ela tá super ansiosa Pra terminar a leitura Eu falei Thaís, eu odiei Eu nunca li uma coisa tão ruim Mas depois eu já li Melhora depois? Não, não É só a ladeira abaixo Entendeu? Mas o clube de livro da Thaís E a Thaís vai estar É Mas Thaís, te amo Adorei Quero solto Obrigada Mas enfim As pessoas leem ainda Leem E é muito importante Você não acha que as marcas Poderiam valorizar Quem tem blog Eu sempre coloco Nas nossas entregas Blog Eu acho E outra coisa Porque tipo assim Gente Hoje em dia Tá tudo muito rápido No Instagram Então assim A gente falando aqui Um pouco sobre marca Sobre entrega Cara, é legal Aquela venda rápida Que você faz nos stories Que em 24 horas Você fica vendendo pra caramba ali É legal você Tipo postar um feed Que dá pra você procurar Porque fica gravado ali Mas ele desce Sim Entendeu? Por exemplo Por que eu defendo tanto o YouTube? Cara, porque por exemplo A gente fez uma publicidade Publicidade Não foi publicidade Mas a gente divulgou o minigame aqui No programa da Jojo Todinho E cara, todo dia Eu recebo venda do minigame Que falou Cara, comprei no programa da Jojo Todinho Então assim E quando foi o programa da Jojo Todinho? Tem meses? Tem quatro meses? Em março, eu acho Então, tem muitos meses Porque não passou as 24 horas Ele é eterno Ele é eterno O YouTube blog é eterno Eu ainda vou falar uma coisa pior pra vocês Mais complicada O blog é a única coisa Que pertence 100% a você Sim, sim Tipo, Instagram Amanhã Não quero mais Instagram Acabou YouTube TikTok Pode acabar E você fica sem nada Entendeu? E o teu blog Tá lá Hoje ele não tem uma relevância Mas se você pensar nele Até numa estratégia de landing page Tipo, todo mundo do mercado Usa landing page Aquela página de entrada De venda Se você pensar no teu blog Como uma landing page Ela é super útil Pras marcas As marcas às vezes Negligenciam Essa possibilidade De você ligar Pô, eu posso pegar E colocar dentro da minha campanha Uma landing page Que tá dentro do blog da Evelyn Exatamente E eu acho, por exemplo Que as pessoas É óbvio Eu entendo que hoje em dia Tem muitas redes sociais Então é muita coisa Pra você alimentar E o blog seria mais uma coisa Que vai requerer um tempo seu Ali que você vai ter que escrever Só que hoje em dia mudou muito O blog antigamente Por exemplo, eu tinha um negócio Que eu tinha que postar todo dia E hoje em dia Você não precisa postar todo dia É outro hit Mas o fato de você postar ali Uma vez por semana Que seja Enfim, você tá fazendo Com aquilo index No Google E aquilo indexando Ele vai entrar nas pesquisas Então é uma forma De você vender sozinho Sem precisar de rede social É uma forma de você Tá fazendo Um conteúdo Na rede Dentro da internet Sem estar dependendo De rede social Não, e o que o Renato falou Que eu acho que é mais importante Se Instagram Essas redes sociais Acabam hoje O que que fica? Onde é que eu te encontro? E aí se você não tem um nome Uma marca pessoal Bem trabalhada Fica muito mais difícil Então, por exemplo Se acaba tudo Eu vou lá Evelyn Hegel Eu vou achar Eu vou achar Vai aparecer o blog Você vai, sei lá Você vai pagar lá O SEO Pra botar em cima As pessoas vão te encontrar Agora tem gente Que tá depositar Todas as fichas Na rede social E não tem Então, por exemplo Assim Ah, tá bom, Bruna Então você falou Que você acabou Com o Dodoca Urbana Óbvio que ninguém Vai me achar Com o Dodoca Urbana E se o mundo Acabar hoje Como é que encontra? As pessoas Algumas agências BNBT Tá lá Tem site O site tá lá E dentro do site Tem blog Mas assim Eu acho que esse papo É até super bacana Porque eu acho Vamos estimular as pessoas A estudarem E a criarem blogs Voltarem Vamos diferenciar da massa Quem sabe a gente não consegue Criar uma nova geração Sabe? Que também usa Usa a tela Mas pro bem E as marcas estão lá Pra sempre Se você vai procurar um hotel Você vai achar no blog Ah, eu quero uma resenha De um restaurante Você vai achar Ah, uma roupa Você vai achar Entendeu? Tem coisas que são sazonais Que podem não fazer sentido Ah, esse produto aqui Não vai estar mais no blog Daqui a 10 anos Não vai estar Mas a marca vai existir Gente, o Apple Watch Maravilhoso A marca vai existir E a pessoa pode encontrar Um outro produto É igual quando o influenciador Às vezes, sei lá Dependendo de roupa Qual é o produto Ah, não Não pode ser esse produto Porque essa roupa Não tem mais Essa numeração Ela não tem que levar A pessoa pra comprar Essa blusa Eu tenho que levar Pro site da marca Pra que a pessoa Resolva comprar o que ela quiser Exatamente Então, eu sou super favorável A esse movimento Vamos voltar os blogs Campanha Vamos voltar os blogs Vamos fazer um corte Pro Instagram Vamos voltar o blog Vamos voltar o blog Olha só Mas eu acho que vale Muito também, Bruna Como entendimento estratégico Entre influenciador e marca É Eu acho que as pessoas Quando a gente Tá demandando O trabalho As pessoas não entendem Como aquilo Estratégicamente Pode funcionar Elas estão pensando Muito no quadrado Muito no rápido Muito jogo rápido Quanto que vendeu Quanto que entregou Quanto que entregou Exatamente Não tá pensando em futuro Não tá pensando até em usar Tipo, como eu falei Tipo, essa página É um conteúdo orgânico É um conteúdo É um conteúdo Que não é um conteúdo Se for bem feito Evidentemente Não é um conteúdo 100% comercial Ele tá falando de benefício Ele tá falando do produto Tá descrevendo aquilo ali Então, isso É o que as empresas Pagam As empresas especializadas Pra fazer Uma página de entrada Pro teu produto Então, por que não Colocar um link Você fazer uma campanha Patrocinada e tudo Levando pra essa página Essa página pega Você lê tudo ali E dali parte pra compra É isso Agora, vamos ao irônico Estamos falando de marcas Certo, agora? Todas as marcas têm o quê? Um site É Entendeu? Sim, eles têm, né? Todas as marcas têm Todas as marcas têm Os seus blogs, né? Vamos dizer aspas assim E é isso, né, Renato? Você tá pagando Não vai sumir 24 horas Vai estar lá pra sempre O produto pode Não existir Mas se a marca Pode existir Pode dar a curiosidade Da pessoa De querer entrar e ver E vou falar a real Tipo assim Quando eu, por exemplo Aí você vai falar Ah, mas é só você Não Quando você quer procurar Um produto Que você quer saber Algo sobre aquele produto Composição O que tá escrito na embalagem Você vai procurar O site da marca Com certeza Entendeu? Então assim Tem muito A embeleza, por exemplo Eu acho a embeleza incrível Porque a embeleza Tá em tudo quanto é lugar A embeleza tá no TikTok Tá no Instagram Tá no YouTube E tem blog Tem site e tem blog, né? Então assim Você quer ler Porque você, às vezes Um vídeo Vou dar um exemplo O vídeo é muito legal Pra você explicar Pra você dar a sua opinião Sim Mas por exemplo Pra mostrar uma coisa Que você quer ver Eu quero ver uma caixa Eu quero ver um O que que tem de composição Cara, você tem aqui Você consegue botar isso Num site, num blog Eu acho Tem que voltar Tem que voltar A gente fez a campanha A gente já fez Eu sei que dá trabalho Eu sei que tá todo mundo Sobrecarregado Mas assim Se você aí do outro lado Quer trabalhar com isso De verdade Começa a pensar nisso Como um diferencial Olha que loucura A gente pensar que o blog É o diferencial Quando ele foi o início de tudo É que realmente Você tem que pensar De uma outra maneira Ele não é mais igual Você não trabalha mais Como você trabalhava Em 2012 Sim, ele mudou Mas você consegue Dar um outro Uma outra cara ali Pega a legenda Que você escreveu Pro seu post Entendeu Joga ele pra ali Que pelo menos já tem É sobre isso Bruna, as pessoas Não querem escrever Legenda, Bruna As pessoas colocam Três emojis na legenda E acham que resolveu Ah, essa geração nova Eu escrevo legendas Quilométricas No meu Instagram É textão A gente gosta de legenda No meu Instagram É textão Porque eu falo de marketing Um tempo todo lá Então é textão E aí, às vezes Eu coloco pra minha audiência Cadê o blog? Cadê o blog? Vou pegar e vou botar No blog todo mundo fala Eu adoro textão Então assim Textão funciona As pessoas querem ler Entendeu? E nem tem Todo mundo tem Eu adoro fazer vídeo Adoro Reels Adoro stories Adoro consumo Mas nem todo mundo Tem tempo pra ver Até porque a gente tá Tá no caminho Tá no ônibus Tá no táxi Tá no metrô No trem A pessoa não necessariamente Tá com fone Ela não pode escutar Eu também acho E que ironia Que todo mundo pede agora Nos vídeos o quê? Legenda Pedem texto Pra quê? Pra ler Pra ler As pessoas querem ler Vamos dar leitura É o blog voltando É o blog É o blog voltando Não, esse era o meu projeto secreto Aquela Que agora eu tive essa ideia Agora eu vou reunir todo mundo A louca Eu quero saber O que o influenciador Precisa ter pra entrar No radar da BMBT? Ele precisa ter talento, né? Ele precisa ter Então vamos acabar O programa deles Tchau, vamos embora Não fale assim A Evelyn Foi a segunda Influenciadora Que a BMBT trabalhou A segunda Qual foi a primeira? A Raca Tudo começou com a Raca Tá vendo, Raquita? Tudo começou com a Raca Tudo começou com a Raca E a Evelyn E quem foi a terceira? Não lembro Depois da segunda Já não sai mais Não, não Eu lembro Não foi importante Não lembrou? Eu lembro Eu lembro Porque veio já um projeto Logo de viagem E foi a Lohane A Lohane Mavromat Ah, foi nosso projeto Foi, foi Arrasou Foi isso Cara, e foi incrível Aí depois agora Eu já não lembro mais Gente, aí esquece Tá, ela precisa ter talento O que mais pra entrar? Ela precisa ter talento Precisa ter disciplina Constância Precisa ter entendimento Do que ela quer falar Porque assim Eu acho muito curioso, sabe? Vem as pessoas falando Ah, eu vou falar de lifestyle Gente, vamos lá Lifestyle é o estilo de vida Cara, isso todo mundo tem E isso precisa estar incorporado Independente do segmento Que você tem que ter Então assim Quando você olhar Você tem que olhar Pro influenciador Cara, ela fala muito Ela mostra a vida dela O foco dela é moda O meu Instagram Eu estou passando Por um processo de transformação Gente, eu apaguei Uma conta de quase 100 mil Quando era do Dondoco Urbana Eu apaguei Eu me arrependo tanto Depois eu quero falar Sobre isso, sobre números Eu me arrependo muito Porque infelizmente O micro, o nano Tem espaço Tem conteúdo muito bom Mas o número faz a diferença, tá? Então assim Ele precisa ter dedicação Porque não adianta Você pegar o conteúdo Que a Evelyn fez Se inspirar na Evelyn E colocar aquilo ali Não é sobre aquilo E aí também tem que ter Um entendimento, né, Eve? Com quem você quer falar? Com a sua audiência? Como é que é o seu espaço? Tem uma seguidora minha Que ela queria muito Falar sobre moda e tal E na época da pandemia, né Eu comecei a dar consultorias Gratuitas pras pessoas De fato Eu falava Cara, me manda aqui Fazia live E era um outro Gente, eu mandei tantos perfis Mas eu juro que eu não mudo mais Não mudo mais Pode me seguir E aí Eu olhei A menina era linda Ela sabia falar bem Se comunicar Só que ela queria vender moda No estilo um pouco mais sofisticado Sabe? E aí eu falei pra ela E o que eu vou falar agora A gente não entenda como preconceito E não é, tá? Pode parecer polêmico Mas todo mundo vai entender Falei, olha O que é complicado É que você tá mostrando Tanto nos stories da sua casa Que eu consigo identificar A parede descascada O chão de azulejo Papai comecei a falar pra ela Isso não tem problema nenhum Porque a sua casa é linda Ela é uma casa humilde Porém, ela é uma casa linda Mas se você quer produzir Esse tipo de conteúdo Você tem que tomar um pouco mais de cuidado Porque aí você não pode Deixar tudo isso, né? Como é que você não tá passando O que você quer vender Você tem um cantinho na sua casa Uma paredinha pequenininha Sei lá, tipo Isso aqui, gente Isso aqui Você consegue botar uma boazerie, sabe? Você consegue botar um papel de parede E uma cadeirinha É só isso É o cenário O cenário, ele é milimétrico Porque tem que estar condizente Com o que ela posta Com a imagem que ela quer passar Exatamente Então eu acho que assim Precisa entender assim Pô, você vai falar de cabelo Cara, eu quero falar de cabelo Vamos lá Cara, o seu cabelo tem que estar legal Pra você falar, entendeu? Então, e você tem que mostrar A variedade do seu cabelo O arquiteto, vamos lá O arquiteto quer trabalhar A rede social Eu até brinco O arquiteto é super curioso Assim O arquiteto, ele mostra Projeto, projeto, projeto Projeto, projeto, projeto Projeto, projeto Cara, eu quero ver Quem é o arquiteto Cadê o arquiteto? Cadê a foto? Aí eu quero ver O estilo de vida do arquiteto Pra entender Se ele combina Com o meu pensamento Comigo, né? Porque as pessoas Se identificam com As pessoas que elas acham Que são bacanas Semelhantes e tal Então eu acho assim A pessoa que quer trabalhar Assim, você não precisa De mega estrutura Não precisa de agência Mas precisa ter Conteúdo bom Precisa ter estratégia Quantos conteúdos Eu vou postar por dia O que eu consigo entregar Porque pra crescer Tem que ser isso A audiência Ela tem que se acostumar Que ela vai entrar Tal horário Vai ver o teu post Toda semana vai ter um Você não pode sumir E também, gente Tem que ter o principal Tem que ter calma Paciência Ninguém vai ganhar dinheiro Não posso sumir, Renato Pois é, né? Você jura? Nossa, não sabia Gente, sabe por que Que eu sumo? Mas real, assim Eu sumo às vezes Porque eu acho Que a gente também Tem que lembrar Que a gente tem Uma vida real Fora da internet E às vezes Eu me vejo Muito no automático Assim, tipo Já acordo Já dou bom dia Pra todo mundo Já faço Eu falo assim Cara Hoje eu não quero Hoje eu quero Ficar aqui No meu canto Falando com a minha família Com a galera aqui Com o meu cachorro Porque às vezes Também rola uma cobrança Sabe? Rola uma cobrança E eu acho que A gente também tem que Olhar pra esse lado Da nossa saúde mental E tá com ela em dia Sabe? Então assim Hoje eu me permito Antigamente eu não me permitia não Mas hoje em dia eu me permito Dar uma sumida É, tem que entender É, porque o Instagram Rede social É um recorte Um recorte da tua vida Do que você quer mostrar Não do que é real Ou, entendeu? Não da sua rotina Não da sua rotina Então assim Eu vou dar um exemplo Muito bobo Hoje, antes de vir pra cá Na madrugada Estourou o registro Do lavabo Da minha casa Alagou a casa inteira Quando digo alagou Tipo cobrindo o pé Quando andamos de madrugada Dando susto Meu marido foi no banheiro Naquele momento Tipo, olha que loucura Eu pensei Falei Cara, eu vou fazer um vídeo Tipo, não que fazer vídeo Eu tenho que resolver o problema Isso aqui não é engraçado Pra mostrar, entendeu? Isso aqui Ah, eu vou mostrar Que a gente como a gente Que é da minha vida também Que acontece isso Não, bicho Eu tenho um problema Eu tenho que resolver Eu não tenho que mostrar Nada disso, entendeu? Dane-se o celular O celular não é prioridade Prioridade é minha cadeira É meu sofá É o meu piso É resolver essa questão Então assim Como você falou De saúde mental Eu acho que a gente Tem muita informação hoje Eu acho que a gente Tá num mundo Onde tá todo mundo Querendo competir Que na época do blog A galera não competia Era mais unida Então todo mundo Competia assim, Bruno? Não esquece Pelo amor de Deus Mas era menos Entendeu? Era bem menos Entendeu? Então assim É porque a ferramenta De mensuração Entre as pessoas Não era visível Você não tinha um índice Pra comparar as pessoas Não, você não tinha como Ficar em tempo real O Instagram é vídeo É tô aqui, tô aqui, tô aqui Então você não tá aqui E aí você tem que entender Que a vida, né? É sobre isso Eu tava numa campanha Gravando semana passada Em São Paulo Adoraria mostrar os bastidores Pra trabalhar o meu posicionamento De marca Eu tava trabalhando Eu não posso parar Pra ficar pegando celular Entendeu? Adoraria Se tivesse alguém ali Pra, né? Ali É a Bruna Que tá trabalhando Porque a minha audiência Também me cobra Poxa, a gente queria muito ver Tá, mas assim Eu tô ali trabalhando Eu tô ali no meio De uma campanha É lindo Adoraria poder compartilhar Mas nem tudo dá pra compartilhar Então assim Ainda mais quem trabalha muito Com isso Como você Tem que parar Tem que dar uma relaxada Entendeu? A pessoa não vai te abandonar Porque vai te cobrar Vai te cobrar Porque você cativou o público Graças a Deus Que bom Muito obrigada Mas aí Você tem que ter o seu momento Porque senão Se você não tiver saúde mental Pra aquilo ali Você uma hora vai surtar E pode ser que você não queira mais voltar Entendeu? E você começa a entregar Qualquer coisa E não algo que agregue A vida da tua audiência Isso é muito ruim Me fala como que é a tua rotina hoje Trabalhando com influenciador É bem louca Porque não tem hora E as pessoas não entendem Essa percepção E eu acho muito engraçado Porque como eu compartilho Um pouco da minha rotina Na rede social Então tem gente que fala Será que ela trabalha? Entendeu? Será que ela... Porque assim A agência ela tem Nós temos um escritório Um espaço físico lindo Tá ótimo Só que a pandemia mudou o mundo Então a gente consegue hoje muito Fazer home office E agora estou com filho pequeno Férias ainda mais Então assim Eu quando saí de televisão Eu falei Cara eu quero viver os meus filhos Eu não quero A Sofia que é a minha mais velha Eu perdi o primeiro Natal Eu perdi o engatinhar Eu perdi o primeiro dente Eu perdi tudo sabe? E quando o Antônio veio Eu falei Eu não vou perder mais nada Eu não vou perder Então assim Eu como chefe Eu tenho a liberdade E a minha equipe também Também tem liberdade De poder estar em casa De poder estar fazendo O que vale pra mim Vale pra eles Eu acho que é bem claro isso A gente não precisa estar junto Pra estar perto Pra fazer acontecer A gente tem Pelo lado bom Pelo lado ruim O celular O iPad Hoje a gente se conecta Com todo mundo E pós pandemia A gente ainda não precisa Nem pra ficar viajando O tempo todo A gente consegue fazer Reunião online Então assim A minha rotina Basicamente eu acordo Eu vou fazer meu exercício Eu levo as crianças Pra escola Me revezo com meu marido Não necessariamente Todos os dias Volto pra casa Mando bronca na agência Trabalho, trabalho, trabalho Eventualmente jogo um tênis Nesse horário Porque eu sou viciada Em tênis Você foi até agora Pra Paris Pra Roland Garros Com a Lacoste Chique Também fui pro evento Da Vogue No Copacabana Palace Também Pra falar sobre A moda tênis cor Teve uma clínica Foi super bacana Esse evento E também é uma coisa Que por exemplo Eu quero comunicar Eu quero comunicar Na minha rede social Quem é a Bruna Eu sou uma mulher 40 a mais Entendeu Como é que é a vida Sabe Eu quero falar sobre trabalho Eu quero falar Aquilo que eu falei Pra você do segmento Então E aí Eu paro Minha rotina Vou buscar meu filho na escola Que tenho esse privilégio E sei que tenho esse privilégio Às vezes dá Às vezes não dá Às vezes não dá mesmo Entendeu Volto pra casa Continuo trabalhando Aí Sofia vai sair da escola E aí A Sofia sai da escola Aí que o bicho pega Porque eu tô lá Pá, pá, pá E a Sofia Às vezes fala Mãe, fala comigo Tipo, do meio do caminho Para de olhar o celular Eu falei Meu amor A mamãe não tá olhando o celular A mamãe tá trabalhando A mamãe não tem um trabalho convencional Então a pessoa que chega Porque a gente proíbe tela da Sofia E graças a Deus Ela é muito amor Sabe Ela entende E eu falei Outros trabalhos A pessoa chega a oito horas E sei lá Da seis horas Ela sai A mamãe não Entendeu Aqui nesse momento Por exemplo O que você tá falando Que você tá falando com a mamãe A mamãe tá fechando um contrato De tanto Entendeu Não tem como Se você Se você quer Que a mamãe não olhe mais o celular Porque eu não tô no Instagram Nesse momento Então a mamãe vai pra agência A partir de hoje E fica de oito às seis A mamãe não leva você na escola Não busca você na escola Não, não Eu prefiro então que você leve Que você faça isso Então a minha vida Ela é picotada Então tipo A amiga chama pra almoçar Vamos almoçar Vamos, vamos almoçar Vou sair daqui Vamos almoçar Porque a amiga convidou pra almoçar Então, mas Eu tô no almoço Mas eu tô trabalhando Tô fechando contrato Tô falando no WhatsApp Tô cobrando entrega Tô isso Então assim É uma rotina bem louca O que é ruim Porque às vezes você tá Dez horas da noite Riachuelo Que fizemos aqui no VacaCast Com o Thaís Damaço Foi uma ação da BNBT Você sabe que horas Ela surgiu pra mim? Oito e quarenta da noite E a gente fechou Naquele mesmo dia Então assim Aí o meu marido Pô Você tá no celular Eu falei Cara, é uma ação Tanto sei lá o que Eu não posso Então tava ali Tipo Diego Fala comigo Cadê você? Diego, Diego Eu preciso dar resposta Então assim Não tem hora Então assim É uma rotina muito louca Mas eu me sinto novamente Eu vou usar essa palavra Privilegiada Porque eu sei da realidade Do nosso país Eu consigo costurar o meu dia Eu consigo costurar os meus momentos Então se hoje Talvez eu não tenha feito muito Amanhã eu consigo fazer mais E tem dias que são insanos Por exemplo Eu tô numa pegada Como você falou Eu acabei de voltar de Paris De Roland Garros Foram cinco dias só Mas foi uma loucura Que eu não dormia Se juntou esses cinco dias Eu dormi seis horas Nesses cinco dias Esse eu não sei E assim É muito Porque eu tava em dois fusos E aí voltei Tem um projeto muito incrível Que vai ser agora em agosto Que eu vou te convidar Inclusive Da agência que Tô trabalhando pra caramba Então assim Aí fui pra São Paulo Passei agora mais cinco dias Tô morrendo Não paro Não paro Me sinto uma mãe Falhando miseravelmente Mas a vida Mas eu sei que daqui a algum tempo Daqui a sei lá Um mês Por exemplo Semana que vem Eu vou tirar uns diazinhos Pra viajar com os meus filhos Aí a Sofia Você vai trabalhar? Falei Mamãe tá com Tá ali olhando Ela já pergunta né A cara tá igualzinho o Lucas O Lucas tá assim Eu não vou tá lá Você vai viajar Mas você vai trabalhar lá Na viagem Ele fala Eu falei Então talvez É Não posso garantir Um pouco de vídeos Assim Uns stories Com certeza vai É melhor não iludir a criança Pelo amor de Deus Vamos trabalhar com a verdade Não Ele já sabe que A vida a gente já faz Todo um vídeo né Não é complicado Mas faz parte né Agora eu falo Por exemplo Quando eu trabalhava Na empresa A última empresa Que eu trabalhava Como programadora Eu tinha Eu trabalhava pra caramba também Porém eu tinha meu horário Comercial E aí eu saia dali Feliz Botava meu fone Metrô Uruguaiana Pavuna Feliz da minha vida Ia pra faculdade e tal Então assim Era uma vida Que eu trabalhava muito Porém era mais tranquila Hoje em dia A gente não tem hora Eu durmo e recorro Trabalhando de madrugada Às vezes eu tô trabalhando Tô gravando E falo mesmo Não reclamo Porque a gente tem o privilégio De ainda poder remanejar Algumas coisas E fazer Fazer o que a gente gosta Que eu acho que é muito legal também Sim Mas quem fala Que não trabalha Dá até uma raiva Dá vontade de falar assim Vai te catar Porque a gente trabalha pra cacete E posso falar Até uma coisa assim Que pode parecer fútil Mas vamos falar sobre moda Então A economia da moda Movimenta um dinheiro absurdo Coloca lá no Google É um dinheiro absurdo Porque tem costureiras Tem Tem logística Fábrica Enfim Tem toda uma estrutura E aí Contrata a influenciadora Pra falar sobre moda A fulana É a blogueirinha Que posta a foto da roupa A blogueirinha Ela posta a foto da roupa Que vende Que sustenta Todo um ecossistema A blogueirinha Às vezes ela tem que acordar Quatro horas da manhã Pra falar Ai que vida dura Porque eu pego Eu acordo quatro Pra pegar o trem Tá Eu tô dando Porque se a gente for entrar nisso A gente começa a entrar numa confusão mental Tudo vai ter argumento Na verdade Mas assim O que eu quero dizer Ela também acorda cedo Só que o trabalho dela é esse Então ela vai ter que fazer a maquiagem O cabelo Ai adoraria eu acordar cedo Também Também Adoraria acordar Adoraria tá aqui Maquiada por um maquiador Mas não deu tempo Entendeu Então assim Adoraria Eu no caso Eu fiz a minha também hoje E as vezes Mampu Você é profissional Não Você é Você é Isso é uma polêmica Isso é uma polêmica de 2013 É Não Não fez o curso Mas sabe fazer bem Eu fiz Mas Bruna Se você Se todo mundo For ficar falando Do seu trabalho Das particularidades do seu trabalho Todo mundo tem Prons e contras Nos trabalhos Entendeu Existe Claro que existem trabalhos Realmente Você não pode negar Que uma pessoa Que vai pegar um trem Vai acordar 4 horas da manhã Vai ficar sacudindo É ruim É péssimo Mas isso não quer Isso não invalida O trabalho da outra pessoa Por exemplo A gente saiu pra uma ação É É Há um mês atrás E vamos pra outra Que a gente acordou 4 horas da manhã Foi pro aeroporto Saímos do aeroporto A gente pegou Pegou uma conexão Chegamos no lugar Pegamos uma hora de carro Pra um lugar Chegamos no lugar Fizemos tudo correndo Depois pegamos Fomos pra outro evento Foi A gente trabalhou Tipo É 20 horas Direto Sem parar Eu lembro Nem come Vem cá Isso não vai acabar Já 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 vai acabar Pra ver A gente ficou tão cansado Que no final A gente tava brigando A gente tava nem se aguentando mais A gente brigou mesmo Brigou real A gente gritou Com o outro carro Não, não Você gritou comigo Vai cagar que tu gritou também Você gritou Mas olha só Mas isso Enfim Isso é irrelevante É um trabalho Que tem privilégio A gente tava num hotel bacana Super A gente tava num carro bacana Mas tipo Você pegar O tipo de trabalho Que a gente vai falar Você vai lá Vai gravar A gente tinha duas horas Pra gravar um roteiro De dois minutos Você sabe quanto tempo demora Pra gravar um roteiro De dois minutos E pra editar então Exatamente Então tipo Não tem como comparar Um trabalho com o outro É claro que Bom, nós somos privilegiados Mas isso não invalida O trabalho Tipo um trabalho criativo Tipo hoje A Evelyn tem uma equipe Pra deixar ela fazer O que ela tem que fazer Que é criar A Evelyn não pode ficar Pensando em coisas Que não são E quando ela faz Eu fico puto Brigo com ela Tu tá fazendo isso por quê? Tá arrumando trabalho por quê? Tá puxando isso por quê? Porque ela tem um trabalho Que é um trabalho difícil Não é um trabalho fácil A gente sabe Quando a gente contrata um criador Eu quero o melhor desse cara Eu quero que esse cara Crie pra gente Não há cabeça, gente Eu vou falar O cansaço mental É uma coisa muito louca Que tipo assim Eu tive burnout Naquela Quando eu tava fazendo A campanha da Duracell E aí tipo assim Vou falar uma coisa pra você Eu nunca me vi nessa situação Eu lia E não tava lendo Não entra Não entra Eu tava assim ó Eu falei Meu Deus Hoje eu não tô conseguindo E aí começou Aí começa a dar crise de ansiedade Falta de ar Falta de ar E eu falei assim Cara, não, peraí Eu preciso parar E não vai dar pra fazer isso aqui Não vai dar E eu parei Eu falei, cara, não dá E não é frescura, né? Não é frescura E é essa pressão, sabe? Tipo de Por isso que eu falo A gente não pode invalidar Óbvio Eu sei E eu vivi isso, tá? Porque eu trabalhei Eu morava na Pavuna Pegava o metrô ali E muitas vezes orando Senhor Cara, eu não aguento mais isso aqui Eu ia pra Olha a minha luta Eu ia até Irajá Mais um dia de luta lá em casa Mais um dia de luta lá em casa É uma piada interna Eu ia até Irajá Pra tentar sentar Você tem noção que as vezes Eu ia pra Irajá e não conseguia sentar? Você fez tudo aquilo pra nada Aí eu ficava assim Mano Vou pra Irajá de novo Tentar sentar Vou até Vicente Carvalho Daqui a pouco eu vou até o centro já Cara E assim, eu vivi isso, sabe? Esse momento E era difícil Mas esse momento aqui do burnout Também é muito difícil Sim, não Eu falo que hoje eu tenho um privilégio Mas lá atrás eu também Andava de ônibus Andava de transporte público Eu tive a arma apontada na cabeça Em ônibus, entendeu? Que eu fiquei enxurada Tipo, eu não sabia o que fazer Eu não tinha movimento Eu falei Eu vou morrer, não vou morrer E aí o cara gritava Sai, sai Eu não sabia se ele tava falando Que era pra eu sair Aí eu pensei Se eu sair com ele Eu não sei o que vai acontecer comigo Pô, então eu posso Então eu vou ficar aqui Seja lá o que for Eu vou ficar aqui Então assim Óbvio Mas é isso O médico Aí você vai olhar Ah, não A profissão da influenciadora É muito mole Nossa, o Renato tá falando Que pegou um avião Que isso Ah, queria eu ficar cansada Andando Cara, as pessoas não sabem o que é Até cada um Como eu não sei qual é a dor do amigo E vice-versa É igual o médico O médico Então a gente vai dizer Que o médico que ganha 60 mil reais Pra fazer uma cirurgia Quando ele entra Ele nem sabe quanto tempo Que ele tá ganhando muito Pra 12 horas salvar a tua vida Cara, é difícil pra cacete Entendeu? Então assim A gente nem pode entrar nesse mérito Porque é complicado E eu falo Como eu falei Eu vivi isso aí Eu sei que é difícil sim Mas o lado de cá também é difícil É fácil não E as pessoas imaginam um glamour Que não existe Entendeu? Tipo, não existe glamour Por isso que eu falo Quem vê o close O resultado final é lindo Parece que foi tudo E não é É correria Às vezes até é mais simples Às vezes é tranquilo Às vezes é uma coisa Pô, que ótimo Que incrível Eu vivi essa experiência Mas às vezes não é E aí o que eu acho que é importante A gente falar mais nisso tudo É que por trás da publicidade Disso tudo Que a gente tá falando Da construção Tem a cobrança da marca Ela fez Tipo, o que ela fez? Ela levou a conversão Porque cada marca tem um objetivo Tem os KPIs da marca Então, tem marca Que, por exemplo, quer venda A Evelyn não é uma vendedora E eu falo pra todo mundo Influenciador não é vendedor Vendedor é vendedor da loja Que é pago Tem a sua carteira assinada Trabalha como vendedor E ganha comissão Então, porque tem marcas Hoje em dia Que querem Ah, comissionamento Não, não é Cara, você tá usando a mídia Porque, tipo, hoje O influenciador é uma mídia completa Ele faz o que um monte De profissional de televisão Por exemplo Sei lá Você precisa de 10 profissionais De televisão Pra fazer o que um influenciador faz Muitas vezes é por aí As pessoas foram se aperfeiçoando Então, não Se eu levei a pessoa pro site O seu papel é dar visibilidade pra marca E aí eu acho que tudo bem Eu levei a pessoa pro cliquezinho Lá do arroba pro site Se não vender Qual o problema? O produto que tá caro? A logística e tal? E se não vender Ela vai ser julgada por isso E a marca vai falar Não, não vamos renovar o contrato Como se ela tivesse errado No que ela fez E às vezes o influenciador Não é potente Não é uma potência Pra aquilo que pra comunicar Então, assim É pra dizer que por trás Dessa vida bonita Ninguém sabe a dor lá Do influenciador Que tá sofrendo Porque perdeu um contrato Porque tá inseguro Que não sabe se vai conseguir Só que o influenciador É um cara autônomo, né? Ele não sabe Quanto ele vai ganhar todo mês, né? Então E ele ainda tem que se associar Às marcas que ele acredita Porque se ele não acredita Nas marcas que ele associa Então, assim Ainda tem uma peneira, né? Chega um monte de e-mail Pra Evelyn de trabalho Ela não vai aceitar tudo Porque não faz parte da realidade, né? E vou fazer um desabafo aqui Eu não faço tigrinho, cara Entendeu? Graças a Deus! Eu não faço tigrinho Eu não faço aquela Que todos fazem Que botam no perfil Vocês sabem Não vou falar que eu Agora estou trabalhando No supostamente Não, pelo amor de... Supostamente Não quero protesto Mas não faça aquela Que todos fazem Joguem com responsabilidade É difícil É difícil Mais um dia de luta Mais um dia de luta Lá em casa Mas o que acontece, Bruna? Eu acho que esse também É um trabalho nosso Como assessoria E como essa conexão Entre marca e influenciador A gente também tocar Muito a real Para as empresas, entendeu? Porque as empresas Eu acho que hoje Melhorou muito Já foi... Eu que trabalho com isso Há 500 anos Já foi muito pior Já As pessoas não entendiam Absolutamente nada Tipo, que ele era capaz De olhar para o influenciador E falar Olha, manda ele aqui Passar um pano No escritório Era tipo isso, né? É, sim Eu estou te fazendo um favor De contratar essa pessoa Era um favor, né? Um favor e vai fazer Hoje acho que está melhor Mas eu acho que tem muito isso Tipo, o quanto vale Um... Um vídeo do influenciador Falando sobre uma marca O quanto isso pode ser utilizado Se a empresa não está usando Da maneira certa O material usado O produzido Aí é um problema dela Ela que tem que resolver Mas, tipo Quanto vale Quanto custa Fazer um comercial A gente sabe o quanto custa Quantas pessoas Você acabou de falar Dez pessoas para fazer Isso a Evelyn Pega e faz sozinha A gente vai lá Quando ela está muito enrolada Tem duas pessoas Fazendo um negócio Não, e assim Renato O que eu acho que a gente também Que é um outro dado Super interessante Que a gente Para a gente compartilhar Tem duas informações legais Tem um influenciador Que eu não vou falar o nome Que ele é muito, muito, muito gigante Muito conhecido Uma época A Globo queria contratar ele Para estar no Carnaval Fazer comentário lá no Carnaval E eu lembro Eu vi isso numa palestra E ele virou e falou assim Eu não aceitei Porque hoje eu tenho Uma audiência maior Do que a da Globo Ele falou assim Eu tenho uma audiência maior Então assim Eles acham Que eles estão me fazendo favor Colocando lá Eu não preciso deles Se eu abro o meu canal Do YouTube lá Eu faço a transmissão Que eu faço Eu tenho mais audiência Do que eles Então eu acho Que isso é um ponto válido A gente não pode desconsiderar Isso de forma alguma Então assim O influenciador Que ele consegue Levar isso para ele Trabalhar a marca dele Ele é muito relevante Entendeu? É uma potência enorme Porque ele é mídia Então é sobre isso Às vezes assim Você está pagando a mídia Você está pagando Para se comunicar Com a audiência da Eve Você está pagando Para falar com eles A Eve vai saber Como falar com essa audiência Não adianta você mandar Um briefing Todo estático Que ela tem que seguir A peda Não vai Não vai Por favor Desabafa E eu sei que tem marcas Que não querem Não, mas eu quero que fale assim Cara, você seguiu o perfil dela Você entende como é que ela fala Você contratou ela por isso Então se você não entende Não vai dar certo Ela entende Ela faz sucesso Porque o público Olha nela Tem a percepção Cara, eu confio Eu acredito No que ela fala Como ela fala E eu até entendo Que tem algumas ações Que por exemplo Tem informações muito relevantes Que precisam ser faladas E às vezes a empresa É um assunto sério Por exemplo Que você precisa Eu até entendo isso Mas aí você também Cabe a você Saber a melhor forma Junto com o influenciador De comunicar isso Onde ambos conseguem Falar com a audiência De uma forma Que vai entregar Porque tipo assim Eu olho Sem brincadeira Eu olho um briefing Às vezes e falo assim Nossa Não vou falar isso Não, vai flopar Ninguém vai ver isso aqui Ninguém tem esse tempo Informações técnicas Às vezes Informações técnicas Tem coisa que as pessoas Querem colocar num Num Reels Por exemplo Que é melhor você falar Num Stories Ou num vídeo dedicado Que não seja Reels Que seja no YouTube E eu tive uma reunião Com uma marca da P&G Que eu faço Há bastante tempo E eu falei sobre isso Sabe Que eles me perguntaram Me pediram sugestões E eu falei Cara, uma das sugestões Que eu acho É que a gente tem que ver Qual é o foco da ação Qual é o foco da ação É venda Então a gente vai fazer Todo um trabalho pra venda Qual é o foco da ação É comunicar Um lançamento Não é focado em venda É pra todo mundo É outra estratégia Mas tem marcas Que não vem ter essa conversa E graças a Deus Tem marcas que Super conversam com a gente Sobre essa Sobre esse objetivo E aí é mais fácil De você criar E aí você não vai vender Se você seguir o que ela quer Bater no pé E aí a culpa do fracasso Necessariamente é sua Entende? A logística é essa Porque aí lá Quando o chefe da pessoa Que negociou a ação Que você falar Que foi um fracasso Ela não vai falar Não, mas aqui a gente Não vai Ela não vai se indispor É, exatamente E é isso Então assim Hoje saiu No meio mensagem Na última edição Que por exemplo Dos atletas Falando do futuro Dos atletas Porque gente Esse meio de influência De criação De conteúdo digital É muito bacana Porque tá dando Uma oportunidade De novas carreiras E novas entradas Pra muita gente Gente que trabalha Com coisas normais Se aposenta E pode ter oportunidade De trabalhar com outras coisas Por exemplo O atleta Acabava a carreira O que que fazia? Fazia nada Tipo, né Poucos são aqueles Que tinham inteligência Pra fazer Se o atleta Hoje ele trabalha A imagem dele A marca que cria Ele vira Uma pessoa relevante Do mercado Então assim E ele consegue Ele consegue Continuar mantendo Ali em evidência Consegue o dinheiro Entrando de maneira Sem jogo E por favor Não tô falando sobre isso Mas assim Sem bets Por favor Mas tem Aí nessa pesquisa Do meio mensagem Falou que por exemplo Tem atletas Da NFL NBA E até do Brasil Também a gente pode falar Que eles tem mais seguidores Do que a liga inteira Você tem noção Do que é isso? Então tipo assim Que o teu nome É mais forte Do que o time Que já é gigante Que você sustenta Então assim É sobre isso Sabe Eu acho que a gente também Essa era de Digital Ela tem que ser Vamos todo mundo Dar uma tranquilizada No ego Porque todo mundo É importante no processo Todo mundo É importante Então eu vou ouvir O que você vai falar Como marca Me passa a tua estratégia O que você precisa Porque pra cada coisa Que você quer É uma maneira diferente Que a gente precisa conversar E eu vou te passar Como funciona Com o meu público Se você acha que não funciona assim A gente pode chegar No meio do caminho Até porque hoje O que entrega É o Reels E por que o Reels entrega? Porque ele precisa Furar a bolha Dos teus seguidores Pra trazer a gente mais E a mensagem alcançar E como é que você faz isso? O Reels Ele precisa dos seus Três primeiros segundos Impactar Se você tá com um briefing Este copo aqui É muito interessante Não vai Então tipo Nos três primeiros segundos A pessoa tem que fazer Alguma coisa que Aguce a curiosidade da audiência Fica essa dica aí Também pra quem Se não Não vai Entendeu? É verdade Vem cá Me fala alguma história Engraçada Já tem Teve alguma Com marca assim? Ah Teve Tem algumas histórias Não é engraçada Porque não A gente Nunca é engraçada 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 é sim Pra quem? Pra quem? Defina engraçado Bizarra Mentira Bizarra É a próxima pergunta Com influenciador Já vai pensando Tem alguma situação assim Com influenciador bizarra? Algumas Inclusive Algumas que você Estava participando Não com você Entendeu? Graças a Deus Me livra dessa Mas já tivemos Situações bem delicadas Com influenciadores Assim E difícil Mas assim Evelyn Vou ser muito sincera Muito sincera Eu não tenho tempo Pra essas coisas Então se a pessoa Agiu assim E são pessoas Que são gigantes No mercado Eu não tenho mais tempo Eu não tenho a minha dedicação Eu não vou trabalhar Essa pessoa Por mais que ela Possa me trazer Muito dinheiro Primeiro eu não quero Uma personalidade dessa Eu não quero Vou ficar batendo de frente Tipo É igual a teoria do Ah mas ela é muito ocupada Meu amor Todo mundo é ocupado Entendeu? Tipo Então ela tem que me dar atenção Sabe? Então eu acho que É da mesma teoria Todo mundo é importante Eu sou super importante Você é Todo mundo que está aqui Nesse estúdio É importante Então assim Quem vacila Não tem tempo Porque mostra que a pessoa Não está nem aí Sabe? Então já teve situações De influenciador Fazer produto Por exemplo Um produto de shampoo De cabelo Vou te dar esse exemplo Dentro do box Da casa dela Vestida de roupa No concreto Mandar a foto Para a marca Falei não Mas é É banho É shampoo Tipo tudo bem Ela precisa tomar banho Para fazer shampoo Mas ela não pode estar vestida Com uma roupa Uma camisa social E tal Dentro do box E os stores Pode até estar vestido Mas fora do box Fora do box Não é Exatamente E aí dentro Do box Aí dentro Os stores eram Aqui o chuveiro Da minha casa nova Sala o que Ai que vazou E aqui Inclusive nós temos Esse produto aqui Aí a marca falou Não Aí eu falei Estadora Não Eu não vou fazer refação Era o que estava no briefing E vocês me deram Liberdade criativa Eu falei Cara Liberdade criativa Tem um limite É liberdade criativa Imagina Imaginei Bruna hoje fazendo um público Desse shampoo Ela falou Gente olha que Meu shampoo está aqui Nadando No meu vazamento Ah vocês me deram Liberdade criativa É tipo isso É isso Olha como ele é resistente Tipo a embalagem não vaza Não eu uso mesmo Ele está boiando aqui Ele é bom mesmo Compre Então assim Tem algumas situações Às vezes você vai falar Não eu não quero fazer refação Não eu não vou Não a marca tem que entender É isso Tipo então às vezes Você também tem que lidar Com o ego das pessoas Que é um pouco complicado Obviamente E o intento Está todo mundo saturado Você tem um monte de publicidade Para fazer Então às vezes Assim não vai Sabe Nossa sabe aqui Eu vou falar uma coisa para você Particularmente Eu não tenho problema nenhum Em refazer Mas eu acho que As agências As agências e as marcas Elas precisam Também ser muito Assertivas Ali no briefing Porque existe um briefing Para quem não sabe Eu chamei de bife No caso O bife Que é o briefing Ele é O seu direcional Para você criar o conteúdo Então a empresa Ela tem que falar Isso aqui é uma informação importante Que não pode faltar Isso aqui são palavras Que você não pode falar Por isso que eu amo Do's e don'ts Amo Porque você já sabe Só precisa disso Só precisa disso Tipo assim Você é uma Do's Que é o que você pode falar E o don'ts O que você não pode falar E o direcional Cara Aí o que mata às vezes É você fazer O negócio todo Está bonito Está seguindo o roteiro E a empresa falar Ah eu senti falta De falar tal coisa Que não estava no briefing Aí eu falo Mas como é que eu vou saber Se você não botou no briefing Entendeu No bife Ou você segue Por exemplo A gente teve uma publicidade Com uma marca Com o canal dos caçadores E aí eles fizeram Perfeitamente Que também faz parte Da BMW Também faz parte Fizeram perfeitamente Estava lindo o vídeo E tal Mandamos para a marca Não, não está aprovado Não está aprovado Não tem que mudar Isso, aquilo e tal Aí com toda a paciência Do mundo Eles trocaram Aí daqui a pouco Não, não está aprovado Aí começou Não, porque o nome do produto Não é esse Não, não Enfim Foi um rolo que só A Paula O Paulo e a Ju Já estavam estressados Porque a marca não percebe Que às vezes a pessoa Também está no meio do caminho Como nós intermediários Nem todo mundo Às vezes a pessoa Que está no meio do caminho Das duas partes Pode não ser legal E não ter entendimento E aí começou A rolar o estresse Aí a Ju falou Cara, não dá mais Para fazer refação Até porque A gente está um mês Nessa história toda E eu não tenho Nem mais a embalagem Do produto Porque, assim E não é Não é porque eu não guardei Entendeu Porque não fazia mais sentido Porque no primeiro momento Foi aprovado Ah, no primeiro momento Foi aprovado E depois não foi Aquela coisa não foi E aí você conversava Com a pessoa da marca E falava Mas é para fazer isso Tá, mas isso está no vídeo Tudo que você está pedindo Está no vídeo Chegou num momento Que estava tão estressado O Paulo falou Cara, eu estou muito estressado O Paulo falou Bruna, eu não estou aguentando mais Eu não quero mais O Paulo estressado é Bruna, e para o Paulo Ter se estressado Nossa, Bruna Eu estou muito estressado Vocês não conhecem o Paulo não Eu vou defender a Ju Eu vou defender a Ju O Nilde do Paulo Quando não conhecem o Paulo não O Paulo, o Paulo Ele é firme O Paulo, o Paulo O Nilde do Paulo O Paulo A gente já falou de várias coisas aleatórias Não, o Paulo é maravilhoso Tipo, mas o Paulo é um cara centrado O Paulo é calmo O Paulo é calmo Não, mas se acontece uma situação dessa Ele continua calmo Não, mas ele, tipo Ele bate ali no pé Não é assim Eu tive uma marca que eu trabalhei Sem brincadeira Que eles demoravam, gente Dois, três meses Para aprovar um negócio Olha isso Que noção disso Aí, aconteceu De eu ter feito um negócio Eu tinha mudado cabelo Com a embeleze, cara Você acredita? Acabou tudo Eu, tipo assim, estava loira Eu falei Nem estou mais com esse cabelo, gente Aí eu falei Olha, eu refaço essa tela aí de boa Porque acho que é uma informação Não era Não estava no briefing Mas era uma informação que depois mudou Aí tinha que botar essa informação Eu falei Não tem problema nenhum Eu faço Esse negócio de refazer Eu não tenho problema nenhum Aí eu faço Só que é o seguinte Vai ficar dois stories Com cabelo preto E um com cabelo loiro Tudo bem pra vocês? Porque eu não vou refazer tudo, não Aí, tipo assim Não, não sei o que Aí, resumidamente A gente entrou num acordo Que eu ia refazer tudo Porque não tinha sentido Como que eu ia fazer duas telas Com cabelo preto? É Mas, assim É difícil Concordo E essa do Paulo O Paulo da Ju E realmente O Paulo estava chateado Com razão E eu viro pra ele E eu falo Cara, você está certo Eu até sei que ação é Se você fala no off Eu sou Então você fala no off Eu falei Você está certo Não, aí a gente começava A ver os vídeos Das outras pessoas Que já estavam rodando Tipo assim O deles estava perfeito Júri, eu não estou falando Porque trabalho Estava perfeito Era aquele que tipo O jeito que falava Roger Karen 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 E aí Aí você fala Aí a pessoa da marca Não conseguia explicar Todo mundo, sabe aquela coisa Que não é mais saudável Tá todo mundo assim Cara, que saco Porque acontece Aí eu virei pra bonita da marca Falei Eu vou te pedir um favor Então Eu não quero mais falar no whatsapp Eu não quero mais Porque o whatsapp também Atrapalha muito a vida Nesse sentido É, porque a gente leia como quer Como tá num estado de espírito Ouve, né Não, e às vezes assim Muda isso, aquilo e tal Não tá nem documentado Tá tipo É, exatamente Aí eu falei Você vai mandar agora Ó, vamos fazer o seguinte Você vai mandar pra mim um e-mail agora Com os tempos que você quer mudar No minuto Dando 47 segundos pra tirar isso Eu quero que você coloque isso Porque o que você tá me orientando Pelo áudio É pra mudar o vídeo inteiro E aí realmente É fazer um vídeo do zero Como o Paulo tava falando Cara, eu não vou fazer um vídeo do zero Tipo Eu segui o briefing Tudo isso que ela tá Enfim Aí quando a mulher mandou Gente, era tipo assim Duas Aí eu acho que Eu não sei Acho que pela primeira vez Alguém parou pra olhar o negócio De fato Eram duas mudanças Aí o Paulo Cara, eu não tô acreditando que era isso Tipo, a gente tá dois meses brigando Brigando E eu acho que as pessoas As empresas Às vezes não entendem E as pessoas As empresas não entendem Que um vídeo Que um reels de um minuto Não vai Ele não vai São seis horas pra gravar Ele não, não São seis horas pra gravar E tipo E aqui um minuto Não vai resolver Todas as demandas da empresa Não é É pra você focar Numa coisa específica É pra ficar um conteúdo legal Você contrata Eu contrato a Evelyn Pra fazer uma coisa Eu espero Eu se fosse a marca Que tivesse esse dinheirinho Eu Eu esperaria Um determinado tipo De conteúdo Entendeu? Por exemplo A gente aprovou um 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 Da semana a Evelyn Na hora que ela me mandou Falei Cara Tá perfeito É isso que eu espero De você Aí mandei pra marca Dois minutos Depois tava aprovado Que é uma marca boa Que trabalha com a gente Dona Embeleze É aprovado Eu preciso fazer aqui Um disclaimer A Embeleze Cara A Embeleze É uma marca Que ela entende Que ela precisa Dar essa liberdade criativa Pro seguidor Pro influenciador Então tipo assim As vezes eles mandam Umas coisas lá Né Aleatória Que eles mandam as ideias Também porque eles tem O pessoal da agência deles E aquela A ideia é até legal Mas não tem nada a ver comigo E eu chego Com uma outra ideia Não Pode seguir Pode seguir Vai seguir Manda pra lá Eles aprovam E eu acho muito legal Não é que eu quero Fazer só o que eu quero não Sim Mas eu entendo A minha audiência Eu sei que a galera Pô da minha audiência Não é uma audiência Que quer um negócio Tipo Cintia Chagas Mas nenhuma audiência Quer Não Nenhuma audiência Não Renato O pessoal que segue A Cintia Chagas Já sabe por exemplo Que ela é daquele jeito E ela vai falar Corretamente O jeito dela Debochando dos outros Mas é o do jeito dela Mas é o jeito dela Debochando dos outros Deixa eu ver Uma outra pessoa Não olha só Mas eu quero ver Um vídeo Se eu contratasse A Cintia Chagas Pra uma campanha Eu queria que ela Debochasse Vamos lá Vou falar o Matheus Por exemplo Matheus Costa Cara Ele tá sempre Trolando os pais dele Ele tá sempre zoando Fazendo dancinha É isso que você quer ver Aí se você pega E bota um briefing Sabe Oi pai Você já comprou O seu carro hoje Fez o seguro Do seu carro hoje Você matou o influenciador Você gastou o seu dinheiro A toa Porque tipo assim Você não vai ter Uma entrega legal Todo mundo vai ver Que é público E tipo E se o influenciador Não for inteligente Só estiver pensando no dinheiro Ele acabou com o público Não acabou com a credibilidade dele Não tem nada a ver Entendeu Não tem nada a ver E isso aí A gente volta lá Pro início da conversa O que o influenciador Tem que ter Entender o que ele quer Entendeu Porque nem tudo É sobre dinheiro Nem tudo é sobre dinheiro A Evelyn A Evelyn ganha dinheiro hoje E assim E é muito engraçado Porque eu não sei Eu acho que você vai concordar Sabe Às vezes assim As pessoas me procuram muito Todo mundo quer começar com dinheiro Aí você olha o perfil da pessoa A pessoa não tem nem conteúdo Sabe Não tem A foto tirada Sei lá Eu e minha mãe E aí A sensação que dá É que as pessoas acham Que você está hoje Onde você chegou Evelyn Do nada Do nada E aí eu uso você Muito como referência Como você está Desde antes de Cristo Na agência Que isso gente Desde antes de Cristo Eu falei Cara o que ninguém vê É que a Evelyn morava Na Pavuna Depois ela foi pro apartamentinho Que ela morava num quartinho Fazia o vídeo dela Que sei lá o que Que é tudo um processo É todo um processo A Evelyn está nessa vida agora Aí você me Obrigada Gostei E eu estou usando a Evelyn Porque ela está aqui Mas assim Ela está nessa vida Melhor Talvez Uns Uns oito Nove anos Quando eu conheci a Evelyn Ela estava saindo Do apartamento Pra você vir Pra sua primeira casa aqui Sabe Então assim Vai pra casa Oito, nove anos Menos Exato Então assim As pessoas não tem memória Acham que ela chegou Não Agora eu quero ganhar igual a Evelyn Meu amor não vai ganhar Quer dizer pode Porque tem gente também Que acontece do nada Acontece rápido Até pode ser Cara mas assim Quando acontece muito rápido Acaba rápido Não é um Ganhou um viral ali Viralizou Se você não souber manter Tu ganha muito ali E depois Cara Você tem que Trabalhar E foi todo um trabalho Sabe E continua sendo Continua sendo Você se manter De fazer coisas novas E tive filho E veio pandemia E se reinventa Faz coisas novas É difícil E é que a pessoa Também não vê Pelo outro lado Quando a gente fala Que eu brinco assim Pra você ser criador De conteúdo Você não precisa De equipamento Você não precisa De nada Você precisa de celular Com câmera Ponto Vamos por partes Sabe Limpa a lente Da câmera Pega o celularzinho Limpa a lente E vai começando por aí Aí tem muita gente Que tá começando agora Ah mas eu tenho que ter Videomaker Eu não tenho que fotografar Você vai ter que tirar Do boa gestação Cara não faz isso Porque se você depender Do fotógrafo Do videomaker Você vai defender Pra sempre E você não vai ter Sua criatividade De entender Como faz as coisas Gente até hoje Eu não tenho Tipo assim Eu vou fazer uma coisa Que pô Vou fazer uma ação Que realmente Eu vou precisar De ajuda Beleza Aí eu contrato Tem uma pessoa Já tem uma pessoa Uma equipe Que faz Mas no geral Eu produzo tudo Cara Porque eu até gosto De fazer Botar a mão Eu já penso na edição A piadinha que eu vou fazer Na gravação Eu já sei na edição E é o diferencial Porque você que tem A tua visão E aí por exemplo E também as pessoas esquecem Que acham que é só Ganhar o dinheiro Da publicidade Ganhar, ganhar Esquecem Enfim Todas as questões Burocráticas E do investimento Pra você crescer Você teve que alugar Comprar Não sei Essa sala Essa mesa Essa parede Essas pessoas Que estão atrás das câmeras Esses equipamentos Que custam um rim Cada um deles As pessoas não entendem Que se a gente Não tirar do bolso Entendeu Que você pode ter acontecido Você pode não ter gasto Um centavo Pra ficar famosa Vamos usar a palavra famosa Mas a partir do momento Que você virou Uma influenciadora De relevância Aí o teu dinheiro Começa a sair do bolso E sai mesmo Porque você tem que Se atualizar Tem que isso Você tem que viajar Você tem que investir Você tem que estar Em tal lugar Você tem que trazer Novidades Você tem que fazer Você não vai O que te trouxe Aqui não é mais suficiente O que você fazia Lá na sua casa No seu quartinho Lá se maquiando Contando história Maquiai e fala Não vai te levar Para o próximo passo Então se você não investir É investir em estudo Equipamento Estrutura Equipe Bruna Todo mundo precisa ser assim Não Não precisa ser assim Não precisa Outro dia Eu estava no evento Da inauguração Da Lacoste No Barra Shop Eles contrataram Uma influenciadora Que eu não conhecia Do Rio Uma querida E cara Foi uma surpresa Ela conversando Aí foi até colab Com a página da Lacoste A publicidade dela E aí depois Ela me contou Que ela fez aquilo Com tripé E o controle bluetooth Eu falei Cara que incrível Gente Ela estava na página Da Lacoste Numa colab Que a Lacoste pediu Com um tripé E o botãozinho De bluetooth Entendeu? Então não é sobre tudo Ah se você tem Condição de dinheiro Estrutura Beleza E se você gosta Também que eu estou falando Eu gosto de fazer Muita coisa sozinha Adoro A Ju e o Paulo A Ju A edição dos vídeos Ela de vez em nunca Ela tem alguma ajuda Mas por que ela quer? Porque ela entende O que ela quer Ela fez Ela idealizou Ela pensou Então assim É um processo Né Eve Então o mercado Ele é muito lindo De uma forma linha Mas ele virou Uma empresa real Porque você é mídia Você é 100% mídia Acho que todo mundo hoje Até quem não trabalha Com isso hoje em dia Tem que ter Não adianta Se acaba Tá todo mundo na internet E essa semana Até aconteceu uma coisa curiosa Uma advogada me ligou Que ela queria pedir Uma orientação De uma questão tributária De uma plataforma Que vai surgir XPTO e tal Como é que paga o influenciador Porque vai ser por comissão Falei Não, não Você tá querendo vendedor Não, porque é nano e tal E é muito louco isso Bom, tá Então eles não querem gastar dinheiro Com nada E querem pagar Só se a pessoa Eu falei Mas eu não vou entrar No mérito da questão E não vou entrar mesmo Eu só quero que a pessoa Vocês aí do outro lado Que queiram fazer isso Lembrem sempre Que vocês não são vendedores E se você aceita isso hoje A possibilidade Se você desenvolver Não vai desenvolver Porque a marca Sempre vai entender Que você se presta A esse tipo de papel Ah Bruna Mas não tem Entendeu Onde é que você quer chegar E o que você tem que fazer Então nessa consultoria Aí eu expliquei pra ela Porque muita gente não sabe Acho que você Tipo a marca Vai lá e embeleza E dá o dinheiro pra Eva Põe na conta dela Ela tem que emitir nota fiscal Pra ela emitir nota fiscal Ela tem que ser uma empresa Ela paga imposto E dependendo de quanto ela fatura A empresa dela Não pode ser uma MEI Ela tem que ser outra coisa E aí Bom Ah eu não tenho empresa Estou começando agora Então a gente tem que fazer um RPA O que que acontece do RPA O RPA incide de imposto Nossa recebi por RPA E você perde Sei lá 50% É metade da ação Você perde só imposto Porque Ah mas não pode depositar Na minha conta Não, não pode gente Se alguém Se alguma marca Tá depositando dinheiro limpo Na tua conta Tem alguma coisa errada Entendeu Porque Né Então assim É todo um processo Sabe É uma empresa mesmo Então Óbvio Isso aqui não é pra assustar ninguém Pra você chegar nesse ponto Significa que você aconteceu Que bom Que bom Que você tem todas Essas questões por trás Sabe Mas só começa Só começa Vai fazendo E se inspirando em você Né Assim Mas é lindo de ver Todo mundo quer ficar famoso É importante Mas dá trabalho Né Não é tão simples Dá trabalho A palavra é Dá trabalho E as pessoas acham Que é fácil Outro dia a menina botou assim pra mim É Bruna Eu não sei o que eu faço mais Eu tô três meses Tentando ser influenciadora E eu não consigo Eu falei Poxa Poxa que sorte a sua Eu tô há 20 anos Mais um dia de luta Luta aqui em casa E eu acho Bruna Que é É muito fruto dessa geração nova Eu não quero parecer um vovô Que reclamo É um vovô Não sou vovô Mas vai pintar o cabelo Mas vai pintar o cabelo Vai ficar chove Vou ficar lindo É Já tô indo Eu acho que Essa geração Que é muito imediatista Eles inverteram Os As posições Por exemplo Se eu quisesse Ganhar a vida Como jogador de futebol Primeiro eu deveria saber Jogar futebol Gostar de jogar futebol Aprender a jogar futebol Pra depois seguir a carreira E as pessoas Quando eu falo de influência digital As pessoas pensam ao contrário As pessoas querem ganhar o dinheiro Antes de trabalhar As pessoas não fazem as coisas Porque elas gostam Elas fazem Eu acho que é a diferença De quem começou lá na minha época Porque todo mundo que eu conheço Começou porque gostava Eu só queria dividir alguma coisa Eu só queria Perder meu tempo Exato Não tinha o que fazer Estava lá fazendo Você vê Por exemplo E é uma coisa que me incomoda muito Nessa geração nova É o seguinte Eu não vejo as pessoas Com tesão no trabalho A gente reclama do trabalho Super reclama Acha tudo ruim Eu mesmo fico reclamando Acha tudo ruim Mas quando você tá fazendo Que você pega A gente fez um projeto recentemente Que quando eu peguei Eu mandei pra Evelyn Olha o que a gente fez Porra Ficou legal Passou até um filme na minha cabeça Falei Deu trabalho Deu trabalho Deu trabalho Pois é Mas ficou Ficou lindo Ficou do jeito que a gente queria É uma sensação de felicidade Estou fazendo isso e vai ficar bom Que eu não vejo essas pessoas fazendo As pessoas parecem que só querem o louro Mas tipo E mesmo assim Quando elas fazem um trabalho bom É mais um trabalho Tipo E isso pode ser Tipo Eu tô fazendo Eu tô redigindo alguma coisa Eu tô fazendo um relatório Pô a gente A gente sabe De agência também sabe A gente faz tudo né Precisa fazer um relatório Aqui correndo Você tem Lógico Lógico Quando você faz um relatório Eu fiz um relatório essa semana Que eu olhei e falei Caralho Mandamos muito bem Isso aqui né E você fica feliz com aquele resultado Tipo Deu trabalho Você ficou cansado Mas você Cumpri minha missão Mas pô Exatamente A minha missão Minha missão era essa Trabalho Eu entreguei Foi feito E eu não vejo E eu sinceramente Eu não vejo as pessoas Desse jeito Parece que as pessoas Não gostam de nada Tipo E olha que eu nem gosto de nada Mas quando você faz Uma coisa bacana Tipo A gente fez o nosso projeto Em Orlando Pô Foi um terrengue Pô Fiquei doente Saí de lá De Orlando Pô Mas quando a gente chegou Que eu olhei Porra Fomos nós né Fomos nós que fizemos isso Éverne lá Quase morrendo Duas gravações por dia Capenga Manca Coxa Manca A gente Pô A gente trabalhava Bruna 14 horas por dia Se a gente não tava trabalhando A gente tava ou comendo Dormindo Ou cagando Era uma das três opções Não tinha outra coisa Que a gente fazia E eu não vejo Tipo As pessoas Pô Eu vou me fuder aqui Mas a gente vai fazer Esse negócio Eu não vejo Sinceramente Eu não vejo É não É um outro mundo Um outro ritmo Um outro entendimento Então assim Não tem como É isso que separa os profissionais Da galera Tipo Pô Três meses Eu não consigo nada Cara Tô na estrada Dá um tempão Entendeu E é difícil E eu vou dizer pra vocês Que é difícil mesmo Não tem Antigamente A pessoa falava de alguém E aí aquela pessoa Ganha um monte de seguidora Era uma coisa Hoje A coisa funciona De outra forma Entendeu E obviamente São vários fatores Que te ajudam Ali estar no sucesso Mas tem muita relação E é muito disso Que o Renato falou Cara Onde é que você quer estar Onde é que você quer estar E as vezes Eu falo muito Para as pessoas Então vamos pensar Para chegar no B Do A ao B É um trajeto Entendeu E vai ter altos e baixos E você vai cair Vai levantar Então Pô Aí você vai fazer um post Que todo mundo vai comentar Vai fazer um outro Que ninguém comenta E uma coisa Que eu também acho Muito curiosa Que eu gosto também De falar para as pessoas Você comenta nos perfis Que você segue Você curte as pessoas Que você segue Quando você Para para pensar Então por que você está esperando Que as pessoas comentem Ah os meus amigos Não curtem as minhas coisas E sabem que eu trabalho isso Tá mas o post do teu amigo Que você está comentando Ah mas ele não é influenciador Não importa A foto da filha dele Do cachorro Você comentou É mesmo Cara então assim É aquela coisa E eu vou falar Que é um exercício Tão automático Porque como você falou A gente está tão bitolada Passa feed feed Eu Bruna Estou fazendo esse exercício agora Pô se eu sigo a pessoa Cara eu vou comentar Sabe Coraçãozinho Comentar Compartilhar A gente não tem vergonha Não pode ter Entendeu Mas você tem que entender A gente espera muito Das pessoas Pô assim Você vai ver no influenciador Porque você Funcionou para isso Entendeu Porque juntou A sorte e o trabalho Porque também tem a sorte Vamos ser sinceros Também tem o fator sorte Mas tem o fator trabalho E aí vai dar certo Entendeu Agora você colocar Toda a sua expectativa Ah o que eu estou fazendo errado Teve um dia que chegou Na agência Um e-mail A pessoa queria Contratar A BMBT Para fazer Queria contratar A BMBT Queria contratar Tipo não sabia nem Para que queria Aí eu falei assim Aí eu falei Vamos fazer uma reunião Era uma marca Enfim Uma marca do Rio de Janeiro De uma rede aí E aí conversando Para a mulher Eu falei Não mas olha Antes de chegar Nesse ponto Você precisa reestruturar tudo Você precisa trabalhar No seu posicionamento De marca Aí ela virou para mim E falou assim Não mas você não vai me trazer Seguidor Você não vai me trazer Eu não vou Eu quero crescer no Instagram Ganhar seguidor Eu falei não Meu amor eu não posso fazer isso por você Porque se eu pudesse fazer isso por alguém Eu fazia por mim Entendeu Tipo né Eu também preciso crescer no número de seguidor Porque você fala assim Ah mas você precisa Preciso Eu estou trabalhando a minha marca pessoal Depois que eu dei a surtada Alguns anos Eu estou trabalhando O que significa crescer a minha marca pessoal As diretoras de agência similares A minha pessoa Elas não deixam de ser influenciadoras No sentido de estarem nos eventos Estarem das pessoas Enxergarem ela como tal Ah mas você quer ser influenciadora Para concorrer com a Eve Não Eu quero para ter minha marca Meu nome bem posicionado E no trabalho da agência Eu conseguir trazer mais marcas Porque o meu nome vai ajudar Entendeu Isso vai me ajudar a criar volume Porque o mundo é isso Só é visto quem é lembrado E aí você vai em tal lugar Uma pessoa que faz menos Que você de repente Tem um espaço Uma visibilidade maior do que você E não faz nem um Porque soube trabalhar melhor A sua marca Porque deu sorte De ter mais seguidores Então assim É complicado É tudo gente Tudo é um processo A gente só pensa no Quero isso e tal Não O que você tem que fazer Para chegar até lá O que você está construindo Entendeu Qual o seu plano Meta Coloca a meta Para um mês Para dois meses Para três meses E coloca lá todo dia O que você tem que fazer por dia Todo dia você vai ter que fazer Alguma coisa para chegar lá Se você não fizer Não vai chegar Nossa é verdade E é com essa informação Que nós vamos Para o fato fake Bora Olha lá O cabelo está Está vendo O que que é Olha aqui Vamos colocar na nossa lista De tarefa Atualizar as Em nome do Senhor A gente tem que mudar Esse negócio Em nome de Jesus Olha aqui Se você ainda não deu like Pega esse teu dedo De tirameleca E clica aí no like É a mãozinha assim Não dá nessa mãozinha aqui não Pelo amor de Deus Dá nessa mãozinha aqui Fato ou fake A gente vai botar umas coisas na tela E você vai comentar Beleza? Beleza Vai primeiro Primeiro Vamos aqui primeiro Mundo marketing Rolanga Rô Estende até 2030 A parceria com a Lacoste Gente Acordo prevê A participação da marca Em ações de incentivo Ao Paratênis Olha E o apoio aos clubes associados A Federação Francesa de Tênis Vamos ver Bruna Todo ano Em Rolanga e Rorys Ah Assim Se a Lacoste quiser mandar Olha Inclusive Lacoste Fica aí A ideia Entendeu? Pode me mandar pra Rolanga Rorys Pode mandar pra todos os torneios Que vocês patrocinam E o que vocês também não patrocinam Podem me mandar também Que eu visto Vou lá Falo Tá tudo bem Inclusive tive um evento patrocinado Por outra marca Fui o que? De Lacoste Entendeu? Porque eu sou fiel Às marcas que eu trabalho Que tem isso Depois eu posso falar sobre isso É total fato E assim E a Lacoste foi uma surpresa Uma marca que a gente começou a trabalhar Tem mais ou menos um ano E É aquilo que a gente fala É tudo relacionamento, né? Não é assim que você trabalha E esse relacionamento tá durando Porque eu me envolvo com as pessoas da marca Eu me envolvo com a marca A marca já tá no meu DNA Desde que eu sou criança Meu pai usava Lacoste Então é muito legal assim E muitas marcas Contam uma curiosidade Que eu trago pra agência São marcas que faziam parte da minha vida E eu consigo entender Que se poderia fazer parte da vida da Eve E tal Que faz sentido pra mim Então E eu consigo levar pra algumas pessoas Que fazem E outras assim Algumas marcas que surgem Obviamente Que depois a gente Que passam a fazer parte da minha vida Então a Lacoste foi uma dessas E quando surgiu esse convite Pra Rulanga Rois A gente foi com a Marília Nery Foi de uma hora pra outra Assim A Marília tava em Cannes Fazendo uma outra coisa Festival de Cannes E ela teve que voltar Ela voltou E tipo assim Em duas semanas A gente ia ter que estar em Rulanga Rois Sabe? E... Foi doideira Foi doideira Não, foi doideira No nível muito doideira Uma semana antes Ela tava aqui Inclusive com outra influenciadora Com outra influenciadora É Com a Thaís Damas E a Bianca tá aqui comigo Ela Mas quando é que você viaja? É o amanhã Aí ela Tipo Não, é sexta-feira que vem Aí chegou Acho que um dia Segunda-feira A gente tava jogando tênis Ela Mas você vai quando? Eu falei Amanhã Ela Amanhã? Eu falei É amanhã Então assim E o tênis é o meu universo Eu jogo tênis Assim E eu brinco assim Eu sou muito apaixonada Pela Lacoste Porque eu jogo tênis A minha raquete A Lacoste É assim Chique, né minha filha? Eu acho chique Sinônimo de chiqueza Você tá A Lacoste tá na agência Mas você fez uma ação Com eles Não é que tá Você tá cuidando de tudo A gente trabalha com Alguns influenciadores Com a Lacoste Isso E as marcas grandes Geralmente não tem Nenhuma agência só Trabalha com várias agências Então eu trabalho direto Com a Lacoste Então assim Com o pessoal do marketing Da Lacoste Amanda, Aldro e Pedro Beijo, João João maravilhoso Aqui fica já vazando Pra todo mundo Mas geralmente tem isso E você fez uma ação Com a Lacoste Então eu ataco a BMT Trabalha com a BMT E a Lacoste é maravilhosa Tem um monte de projetos De incentivo de esporte Então é verdade E a Lacoste A gente tá super aí Pra dois mil Arrasou Bota o próximo Vamos lá Mundo marketing Tá bombando Mundo marketing Polêmicas engajam Influenciadores Que mais cresceram No Instagram Estiveram nos trending topics Polêmicas engajam Você acha bom isso? Você acha? Eu joguei esse questionamento aí Não, engaja Claro que engaja Mas tipo assim Falar pra você Que eu vou viver de polêmica Para engajar Quantas polêmicas Você se envolve A Evelyn? Várias? Eu sei Eu tô perguntando Para, para Mas eu não vou Eu passo meu pano Nas polêmicas da Eve Eu não passo não Eu não boto nada Eu não passo não Mas ela tá muito melhor Não, muito, muito Muito melhor Mas a Eve não é barraqueira Não E aí por isso que eu fico brava Quando eu vejo Ela é justa E do nada Ela se mete numa treta Do nada Você dormiu Você acorda Tá lá ela Arrangendo uma confusão Renato Quanto tempo Que eu não faço isso Não, não é assim não Eu sou justa Tipo assim A última treta que eu me envolvi Foi dessa pergunta aqui Cadê? Que tava aqui Que você falou por alto Não respondeu A coisa mais bizarra Que um influenciador fez Durante um job Você sabe Foi lá em Milão Foi minha última treta Foi em Milão Porque eu não sou treteira Entendeu? As pessoas que às vezes Me botam na treta É Entendeu? Não que eu não arrume treta Não, todo mundo briga também Não vou falar que eu não sou perfeito Mas tô dizendo assim Eu Na internet As minhas Tretas com influenciadoras Geralmente foi por Por alguma coisa Que aconteceu Profissional Que teve algum motivo Entendeu? Eu não sou treteira Vai cagar E essa treta grande Que ela tá falando Foi numa ação Que tava da BNBT E eu só falava Ai meu Deus Ai meu Deus E ela tava certa Ela tava certa Obrigada Ela tava certa Tipo Eu acho que assim Os dois lados Ela tava segurando o produto Bruna Não, não Mas A Evelyn tava segurando o produto Nesse caso Não tinha uma questão Do envolvimento da BNBT De produto Tinha uma questão Que eu defendo A outra parte A Evelyn sabe Qual é a questão Mas no processo No como um todo Que parte que tu defende Outra parte Só vou saber Não, aí eu falo pra você Em off Você não lembra De umas mensagens Que eu recebia Tipo Mas que parte assim Tu defende Só pra eu saber Então a parte Aquelas mensagens Que eu recebia Aquelas mensagens Ah lá querendo Botar polêmica Que uma pessoa Me mandava fazer coisas Que eu não tinha que fazer Que eu não tava envolvendo Entendeu? Não Isso aí até eu defendo Tá vendo? Isso aí até eu defendo Então assim Mas a questão é o seguinte Profissionalismo Ah não Você não pode largar Um trabalho no meio Opa Não pode Não pode Não pode O pior não é largar O trabalho não O problema é você Pedir pra ir pro trabalho É Chega lá Tu não quer fazer Porque dá um estrelismo Exige hotel Cinco estrelas Exige tapete vermelho Só falta Chega lá Não vou fazer Então beijos Não e foi uma surpresa Porque por exemplo Eu só Desse caso Que a gente tá falando Eu só soube Quando a pessoa Tava no outro lugar E eu Opa Mas peraí O que que aconteceu? Tipo Né Então é aquela coisa assim Se você Eu acho assim Deu ruim Deu ruim na ação Liga lá Pra parte envolvida Pra as partes envolvidas Porque as vezes É mais de uma marca Ó Deu isso 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 Eu não estou mais Com nananã Eu vou fazer as minhas entregas Pode ser de outro lugar Pode ser em outro momento Não é faz Não Largo tudo E outra coisa Acontece Agora você tem que ser profissional Por exemplo Eu tive um Eu fui fazer capa da Glamour Eu Nina Secrets Raíssa Nicasso E Boca Rosa Eu não falava com a Boca Rosa E tava lá plena Pode vir minha capa Com a Boca Rosa Ai que abraçada Com a Boca Rosa A gente não tava se falando ali Mas trabalho Mas era trabalho Cara Eu vou ser profissional Eu vou chegar e vou falar Não vou fazer a foto Não quero ela do meu lado Vai lá pro outro lado Não Não Tem que ser profissional É isso Minha treta toda é essa Vamos arcar com as responsabilidades Próximo Até me estressei Ó polêmica No Terra Em jogo do tigrinho Influenciadores usavam versão alterada Para atrair pessoas Cara Investigação mostra que influenciadores Utilavam uma conta alterada Com maior incidência de ganhos Para atrair mais pessoas Para o jogo do tigrinho Quem não sabe disso? Gente É muito louco você pensar Porque assim Isso é um dinheiro fácil Todo mundo quer dinheiro fácil Mas eu quero dinheiro fácil Trabalhando Tipo assim Cara Eu quero fazer a publicidade Que vai ser Vamos dar muito dinheiro É muito louco Você pensar Que alguém Por dinheiro Consegue vender algo Falar pra você Que vai prejudicar A outra pessoa Que pode levar A outra pessoa A uma dívida Que acabar com a vida dela É a mesma coisa Que você pegar uma droga O jogo do tigrinho Vamos fazer um paralelo Você pegar a droga E fala Gente usa isso aqui Que isso aqui é o maior barato Sala o que Que papapassa Não, 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 não Você vai ficar Muito maleiro Se você usar isso aqui Tal Você vai emagrecer Além de tudo Você vai emagrecer Cara não dá E o dinheiro O valor Aqui a gente tá aqui Gente Às vezes é papo de milhões Milhões Assim que a marca Receber esse mês Se você quer saber Uma proposta Não aceito Não aceito Você não pode dormir E pra que eu fico chateada Por exemplo Às vezes alguma pessoa Vai lá e me detona No direct Tipo assim Só tá fazendo publicidade Poxa que bom Que bom que eu tô fazendo publicidade Que bom que eu tô trabalhando Fazendo aqui ó Minha publicidade do Maxton Minha publicidade De outras coisas que eu faço Graças a Deus Sabe por quê? Porque você não vai me ver Divulgando tigrinho Você não vai me ver Enganando ninguém Vendendo uma coisa Sabe que não entrega Sim Né tem gente Outro dia uma menina Falou assim É Obrigada Valeu minha sonoplastia Tá em dia Outro dia a menina Falou assim pra mim Ah porque eu comprei Um negócio com você Um link Que você foi Com certeza as coisas da China Né E aí não entregou Eu falei calma aí meu amor Foi meu link? Foi? Você já mandou e-mail pro suporte? Pera aí Me passa teu e-mail Fui lá Gente eu nunca Nunca na minha vida Vou indicar uma loja Que é golpe Que não vai entregar Não pode acontecer Problemas acontecem Às vezes chega no Brasil Às vezes a importação é Como fala? Proibida né Eles falam que por algum caso A importação não foi autorizada Aí o produto volta Aí a empresa já sabe que voltou Reenvia Isso causa um atraso na sua entrega Agora Divulgar algo que não vai entregar Nunca Nunca Ou tipo fazer publicidade de uma coisa Que a pessoa vai perder o dinheiro dela Vai viciar Ontem eu recebi uma mensagem também Eu até ia falar sobre isso Mas eu vou fazer um outro vídeo Que eu acho que stories é muito assim Tu joga muito Pra dar uma informação importante A mulher chorando Chorando Ela me mandou áudio chorando Eu acabei de jogar na famosa zona Que todo mundo fala Joga com responsabilidade E eu perdi 5 mil reais Me ajuda Eu tenho um bebê Cara Vai lá no Instagram da pessoa Que divulguei É não é pra mim Eu Não fui eu que divulguei Eu não divulguei Isso aí Eu nunca Nunca na minha vida Cara beleza Fico com pena de você Fico com pena Mas desculpa Eu não tenho como te ajudar Porque você fez isso Só que assim Beleza Eu poderia chegar e falar assim Cara não tem nada a ver com isso Você que fez isso Você que foi trouxa Não Porque tem pessoas lá Do outro lado E é sobre esse vídeo Que eu quero falar Que mostram uma vida De ostentação De luxo Viaja pra cima e pra baixo E começa a divulgar isso Pra vender Que você também pode ter aquilo Não Você quer saber o pior E aí você engana as pessoas Até nesse negócio De curso digital Porque tem cursos muito bons Na internet Mas tem muita gente E eu falei essa semana Porque me veio numa caixinha Uma pergunta Se eu acredito em cursos digitais Eu falo assim Lógico Cursos digitais É curso de tudo Tem curso culinário Eu falei O que eu não acredito É nessas pessoas Que ganham milhões E ganham Eu até brinquei Falei Bom Então pensando bem Eu acredito Que a pessoa Ela vem de curso Pra te ensinar A trabalhar como afiliado Só que na verdade Ela não trabalhou como afiliado Ela não tem prof Quer dizer Trabalhou Ela vendeu lá 30 mil reais E na verdade Ela tá te vendendo curso Pra te ensinar A fazer algo que ela não faz Pra te ganhar concurso Pra ganhar dinheiro no concurso Exatamente Aí você vê lá O dashboard da pessoa Aí tá lá assim E as pessoas não se ligam nisso Assim Como coprodutor Tipo 987 mil reais Você fala Uau Aí tá lá Como afiliado 15 mil reais Você fala Gente Foca no 15 mil reais Que é isso que ela tá falando Que ela tá te ensinando a vender Então assim Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado O jogo do tigrim Todas essas coisas Porque você tá mexendo com a vida das pessoas Sabe Desculpa Você tá empurrando no precipício E o que eu acho que é mais grave ainda O que me deixa mais triste nesse processo É que bicho As marcas têm que estar atentas Entendeu Tem muita gente grande Muita gente Aí você vai dar Aí é aquela coisa Vai a Evelyn Se envolvendo uma polêmica ruim A marca vai lá E rescinde o contrato Mas aí você vai lá E contrata o influenciador Que já está fazendo algo Sujo Algo ilegal Porque não é legal Entendeu Não é que não é legal Não é divertido É ilegal Sabe E aí a marca tá às vezes É com marca infantil Com marca disso Com marca A pessoa tá com um monte de marca associada Bacana E a marca tá lá Só porque a pessoa tem visibilidade Marca tem muita gente boa no mercado Você pode ter a mesma visibilidade Sem se envolver E aí não dá né Eve Quando a gente não tem alguém Que corte isso Aí todo mundo vai cair lá Três milhões de reais Pra pessoa Às vezes as pessoas falam Quem são esses influenciadores gigantes Das mulheres que apareceram do nada A senhora comprou aquela casa Comprou uma mansão De onde veio? Pra onde vão? Comprou com o dinheiro do jogo Mas eu acho que a senhora vai chegar Da investigação Não, mas já tá chegando Eu tô torcendo pra coisar Porque por exemplo A pessoa pode chegar e falar O que quiser de mim Ah, porque ela tá rica Pode Vai lá, pode me investigar Pago todos os meus impostos Tenho as minhas contas pra pagar Não divulgo tigrinho Não faço nada E não estou rica Como a pessoa acha que eu tô É isso Poderia até estar Se eu estivesse fazendo O tigrinho Tivesse aceitado O meu último contrato É bom, né Dá até trimelique, né Dá não Pra mim Não, quando você vê a cifra Pra mim Não, porque eu digo trimelique Não, ninguém vai aceitar E na agência Ninguém faz joguinho Assim, se um dia Um influenciador aceitar Joguinho na agência Ele não tá Eu não trabalho mais ele Tipo, não é sobre contratos Eu acho que é sobre Mas era isso que as marcas Tinha que ver Cara, pô Eu tenho uma Mas eu tenho marcas Marcas muito grandes Algumas, sim Que eu vejo assim Tipo, até marcas que eu faço Não vou setar nomes aqui não Porque de repente Eu posso até errar E essa marca falar E ter uma influenciadora assim Mas eu vejo que não tem Não estão com influenciadores Que divulgam esse tipo de coisa E eu acho que teria que ter Um critério maior sobre isso Porque, cara Tem gente que tá fazendo assim, ó Vem, vem tudo Quero fazer tudo Quero ficar milionário mesmo Tô nem é isso Cara, não é assim É muito triste, né E eu tenho raiva Eu tenho raiva mesmo Quando a pessoa vem Reclamar que eu tô fazendo publi Ah, porque você tá só postando publi Ah, eu que vou Cara Cara Eu tenho raiva Você quer que eu faça o quê? O que você quer que eu faça? Deixa eu te contar Isso aqui é um trabalho, tá? É, isso aqui é meu trabalho, tá? E tipo, o que você quer que eu faça? A minha rotina é diversão Não, porque aí ela não quer Que eu divulgue nada mais Ela não quer que eu divulgue mais nada Nem o Mark Stone Nem o nada E a gente tava falando O que, de repente, esse pessoal não entende É o seguinte É que o teu produto O produto do influenciador É a credibilidade dele Exatamente É isso que a gente fica olhando O tempo inteiro O que eu tenho pra vender? É a minha credibilidade O que eu falo As pessoas acreditam? Sim ou não? É isso Agora, se você E até quando a gente recebe coisas de marcas Tipo, até produtos que a gente acredita Tipo, não, isso aqui é legal Mas a gente vê que a marca não tá interessada Em ter uma credibilidade Em construir uma credibilidade em cima daquilo Porque a gente sabe que tem marcas Que fazem o produto Mas que é avacalhado no mercado Que as pessoas falam mal Mas você vê que aquela marca Ela não tem interesse Ela quer vender Ela não quer construir uma história Eu falo, olha A única coisa Eu tô aqui com todo carinho Fazendo uma coisa pra você E você, ao contrário Tá querendo que eu me foda É isso É isso Porque essas empresas de joguinho Esses influenciadores Podem ter certeza No dia que ele não estiver mais Que ele não prestar mais pra aquela marca Que ele não vir mais diferencial daquilo Ele vai mandar embora E esse cara tá ferrado Porque ele não vai fazer nada contra a marca Mas sabe o que é ruim, Renata? Nessa fase de boom Dessas coisas ilegais É que aí os influenciadores sérios Eles perdem a credibilidade Por causa dessa galera Entendeu? E aí começa a sair matérias É o fim da era social Da influência digital Estão com dias contados E tal E aí tem uma corrente no mercado Que tá tentando levantar isso Sabe? É o fim Não, não é Deixa eu contar uma coisa pra vocês O mundo nunca mais vai ser o mesmo Tipo, se você hoje Hoje Tipo, tá? Hoje Hoje Agora Não sei nem que dia é hoje Você não tem um influenciador digital Falando da tua marca A tua marca não é vista Assim, as pessoas não A gente tá vindo dessa nova geração Que a gente tá falando Elas não assistem jornal Elas não leem jornal O jornal nem impresso Quase não existe mais Então elas consomem internet Então se a tua marca não estiver na internet E não é à toa Que várias marcas nativas digitais surgiram Tem muita marca que não tem loja física Ela é uma marca nativa digital E ganha milhões Bilhões Entendeu? Então assim Não é lembrado Então essa corrente da influência Não vai acabar Mas isso é muito ruim Que essa galera Que faz esse joguinho Descredibiliza quem faz o trabalho sério Entendeu? E aí fica tipo Todo mundo assim Ah, mas antigamente Agora qualquer um dá dica sobre isso O produto não é isso O produto não é aquilo Às vezes De repente você tá fazendo um produto Que você gosta Consome Que pode ser que pra outra pessoa Não funciona Ou então aquela corrente Vamos falar assim Da maldade mesmo Tipo, você viu A polêmica da Boca Rosa Eu não tô nem pra falar do produto dela Porque eu não peguei Mas assim É um cancelamento na internet Ninguém já pega o negócio Vamos lá Vamos destruir o negócio Exatamente Então assim A gente tem que tomar cuidado E jogo do tigrinho Pra mim é mesmo É crime Ponto, é crime Cara, e fique claro Que não é só o tigrinho não, tá? Tigrinho é um deles Mas tem vários Tigrinho, é Tem vários que estão ali maquiados Sem bicho Sem nome de bicho É, exatamente Então jogos Não é fácil O negócio do dinheiro É aquela coisa mesmo Que você já tá acostumado A gente tem que trabalhar Entendeu? Não é fácil Não tem outro jeito Não tem Às vezes até tem Tipo, né? Se você roubar Herdeiro Se você roubar Eu tô focado no herdeiro Herdeiro, entendeu? Aí beleza Agora assim fácil Realmente não acredito não Dizem que até a mega cena Tem lá dos esquemas Que nem sempre é Então a mega da virada Eu não jogo nada Acho que não tá fácil Sabe quando que eu vou ganhar? Nunca Porque eu não jogo Eu também não jogo Mas tem mais? Fato fake? Não, não Fato fake foi Vem cá Você até falou um pouco sobre isso Qual o futuro da influência digital? O que você acha? Eu acho que assim As formas elas mudam E mudam o tempo todo, né? Então a gente Antes era o blog A gente já conversou sobre isso Ah, vai acabar o blog Aí migrou Novas plataformas surgem Nem todas vão ter sucesso, né? Você viu o TikTok Aí há anos E aí veio vingar agora Entrou na moda Ah, o Instagram vai acabar Não vai Eu acho que assim O mundo digital Ele tem uma vida muito longa O mundo não volta Pra o que era O que eu acho Que vai mudar um pouco É a forma de comunicação A forma como se faz publicidade Eu acho que não é mais sobre agora Dois stories, um reels Quanto custa Entendeu? Eu acho que isso muda Eu acho que o influenciador Ele também tem que estar Muito com a cabeça boa Pra se abrir pra marca Olha, assim A economia mudou O mundo mudou Então tipo assim Tudo bem Eu vou te pagar Qual é o seu valor Pra publicidade? Tipo Mas que publicidade? Não é sobre que publicidade Você tem que ter um valor ali Pra achar um brand equity Entre a marca E você Olha, eu vou produzir isso Pra tua marca Não é mais sobre entrega Então assim Eu acho que tem um espaço absurdo Como a gente falou Tem pessoas novas surgindo Porque viralizam Se elas não sabem estudar Elas não conseguem continuar Eu acho que cada vez mais As pessoas querem conteúdos Que agreguem A futilidade é legal O entretenimento é legal É legal, é importante Porque a gente precisa De se distrair também Mas as pessoas Eu percebo que Hoje elas querem muito mais Alguém Sabe, que traga uma dose De ok É isso Tipo Ela não quer mais o inspiracional Ah, mas ainda tem muita ostentação Entenda Tem ostentação Porque tem quem vai gostar De ostentação Mas eu acho que as formas Não, ela vai estar ali O tempo vai se adaptando Mas eu acho que aí É muito mais uma coisa Como você falou no início Sobre estudo Sabe Se você não tiver estudo Não entender como funciona E tem muita gente também Que aproveita esse momento Como você que lançou A sua marca Sabe Eu acho que todo mundo Eu brinco assim Como a gente falou Também lá atrás Se você tem já Um espaço consolidado Um nome bacana Pensa O que você pode gerar De negócio pra você Que não dependa Exclusivamente da internet Tipo A gente viu o movimento Várias influenciadoras Criando marcas Lojas Vendendo coisas E funciona Então eu acho assim Cada vez mais As pessoas também Vão usar esse espaço Pra vender a tua marca Menos publicidade talvez Entender Cara Você é uma potência Se você é uma potência Se você tem um produto bom Talvez você não precisa Depender da publicidade E aí talvez o jogo vire Sabe Eu acho que são duas coisas diferentes Não dá mais pra ser Pra marca Pagar o valor Que duas levas de stories Eu recebi um orçamento Esses dias Pra um evento Que vai ter Um lançamento De uma marca Que a gente tá orçando Fiquei horrorizada Com o valor Mas eu fiquei horrorizada mesmo Mas preço a gente não discute A gente entende Que cada um tem o seu preço E tem um preço por um motivo Mas eu acho que vai ter que ser isso As marcas não estão mais dispostas A pagar tanto dinheiro Então tem que entender Qual o benefício O que gera por trás E por outro lado Muita cocriação Entendeu Dos influenciadores Que foram inteligentes E esperto E também Ele usando o seu canal próprio Pra vender muito mais A tua marca O teu produto Do que necessariamente Fazer a publicidade Para as outras pessoas Agora fora isso tudo Quem é Bruna Pessoa física? Eu sou isso Por incrível que pareça Eu sou a mesma pessoa Eu brinco assim E isso é da marca pessoal Que eu falo muito Eu não posso ser uma pessoa Na CNPJ E ser outra pessoa física Senão eu sou um personagem Então eu sou isso Eu sou uma mulher De 41 anos Eu sou mãe De duas crianças maravilhosas Eu tenho um marido Que é a pessoa mais calma do mundo Eu sou o furacão Entendeu Então assim É aquela coisa De calmaria Eu gosto de estar com a minha família Eu gosto de estar com os meus amigos Eu gosto de energia positiva Entendeu Eu gosto de esporte Eu gosto do mar Eu gosto de viajar Eu gosto de falar Eu gosto de produzir conteúdo Pra internet Entendeu Isso tava até uma música Eu sou do esporte Eu sou do mar Eu gosto de ir tênis Aí Danilo Caim A louca Gente Bruna Bruninha é uma pessoa Que eu conheço há muitos anos E a Bruna é assim Muito carioca Entendeu Ela fala com esse jeito E ela dá paz Ela vai Mas ela também acalma O fogo Apesar dela ser esse furacão Quando tem que acalmar Como teve lá em Milão Ela acalmou Você concorda Que eu sou a mesma pessoa A mesma pessoa Você me conhece Você conhece a Bruna pessoa E a Bruna profissional Com certeza Eu acho que você é a mesma pessoa É Não tem essa E aí se eu tiver que falar com você Eu vou falar Tipo É Não tá legal isso E tá de boa E a gente pode Que nunca aconteceu Não Na verdade A gente até se estressou Acho que uma vez Agora recentemente Se estressou Você me pediu um negócio Daqui a pouco deu um negócio Eu falei Mas você que me pediu Eu falei Não Desculpa Fui eu que te pedi Mas eu não me estressei não Você se estressou sozinha Eu vou pegar o áudio Renato Vou botar o áudio aqui Pra ela ver se eu me estressei Mas olha só Eu assisto Mas olha só Olha só Pra quem não conhece a Evelyn Faça esse corte A Evelyn assim Ela te manda uma mensagem Onde ela parece estressada Aí um segundo depois Ela Como se nada tivesse acontecido Eu não estava estressada Juro por Deus Você se estressou sozinha Não eu não me estressei Porque eu falei Evelyn não tem nada a ver com isso Aí Tipo Só mandei pra você Não eu falei Desculpa Porque é o seguinte Às vezes eu quero resolver Uma situação Aí eu mando pra 10 pessoas Essa situação Foi isso que aconteceu Eu mandei pra ela E mandei pra uma outra pessoa De outra agência E aí a outra menina Já estava vendo E ela também começou a ver Não eu já tinha resolvido Já tinha resolvido Eu já tinha resolvido Aí ela falou Evelyn mas eu não tenho nada a ver com isso Eu falei Não tudo bem Desculpa Fui eu Mas eu não estava estressada Você se estressou Agora estou sabendo Que você se estressou Tu está muito estressada E minha filha Isso é coisa de capricarniano Capricarniano Sem nem falar Olha aqui Vamos pro presente de avacalhado Ai peraí Depois eu tinha um presente pra você Vai cair dali Quer que eu dê o contexto Evelyn Por favor Eu estou até com medo Calma A gente está recebendo Uma pessoa Deixa eu explicar o quadro Ela conhece Você sabe o que é o presente de avacalhado Quando a Thaís veio aqui É um presente de avacalhado Pro nosso convidado É isso Pronto Expliquei Olha O contexto é o seguinte A gente recebeu a Bruna A Bruna é muito chique Bruna estava em Roland Garros É Roland Garros Porque é um nome pessoal No francês Você deveria tirar Marília Nery Um beijo Porque Marília falava É Roland Garros É Roland Garros E aí como é o nome de uma pessoa Então é diferente Jura? Você joga o S Então gente É Roland Garros Gente aprendi Roland Garros Ela estava em Roland Garros Estava lá chique Tudo Então a gente não quer A gente quer dar esse contexto pra ela Uma coisa chique Uma coisa chique Então vai Abra É coisa boa Será? Vem da João Ribeiro Sempre Não chocha o nosso presente Olha É de marca Tá Bruna Que marca é essa gente? Vitor Hugo Gente Vitor Hugo São sete Eu vou dar pra Thaís Damaso Em homenagem aos sete maridos De Evelyn Hugo Gente É um dos maridos dela É o Vitor Hugo Um dos maridos da Evelyn Hugo É só por causa do Hugo mesmo Não é não Isso é do Brechó Olha gente É do Brechó É do Brechó Então tem É do Brechó É original É do Brechó É do Brechó Ai gente Eu tenho problema com energia Eu vou falar uma frescura Eu tenho problema com energia Se eu não sei de onde vem Vem do Brechó E isso é meio Valentina Passa um sal Passa um sal Passa um sal grosso Vocês sabem o que é Valentina? Valentina é isso Ah não A gente deixa a Valentina quieta Valentina é uma pessoa assim Que tem o nojinho De usar a bolsa dos outros Eu sou Eu tenho no nojinho A gente vai achar que você não gostou Da nossa bolsa Bruna Que é um presente Gente Ah não é pra gostar não Você tá comprando uma coisa Que não é pra gostar Pra exigir abacalhada A pessoa não precisa gostar Precisa Vamos sortear pros seus seguidores Que isso Deus me livre No dos outros Aí olha só Eu toda bonitinha Olha aqui O que é isso? Então eu trouxe pra toda equipe Sabe Uma squeeze da BmbT Gente É uma squeeze Que parece um negócio de bolo É E não é descartável não Parece uma bolsa de soro Você prende Estamos trabalhando Que que é isso? É uma squeeze Ó Renato Ai que legal Eu não vou jogar Porque eu não vou quebrar os equipamentos Mas tem pra todos Como que é isso? Ah tá aqui Você vai Pô Básico é Você abre Nossa Aí você coloca a água E aí vai Ó Você tem aqui Você pode pendurar na sua bolsinha E você coloca Quantos ml's? Tu nem sabe né? Não, não sei BPA free Graças a Deus É O planeta agradece E você lava Então você pode botar na sua bolsinha Você pode colocar ali do lado É super prático Entendeu? Você que viaja pra Disney E a água tá muito cara lá Você já coloca ali Toda hora que você vai Você não precisa botar em bebedouro Segurando Eu não boto Eu não encho com a água da Disney Que eu tenho uma teoria Que aquela água do bebedouro da Disney É do esgoto Já bebeu aquilo? Tem gosto de cocô gente Não O que que é aquilo? É Não Vou levar a minha água com a água da casa Mas é um presente útil Eu amei Eu amei Tem pra todos Tá? Todos vocês Tem aqui E se a pessoa não tiver com sede Pão sorinho Que já resolve Aqui ó Gente igual os pão sorinhos Você vê qualquer coisa Entendeu? Você vê a gente dar o presente Aí ela avacalha o presente Eu não tô avacalhando nada Garota Mas eu quero ver cheinho Vai ficar bonitinho Vai ficar uma graça Ela fica em pézinho assim? Fica Fica Ah gostei Muito obrigada Da BMBT Mostrei né? Que é da agência BMBT Olha aqui Uma qualidade e um defeito Da Bruna Eu sou muito amiga Muito amiga Tipo eu sou popular toda hora Você vai me ligar Eu vou Tipo eu sou muito Um defeito Eu sou muito estressada Eu sei Por isso você estressou sozinha Eu sou muito E eu acho que eu assim Eu sou uma pessoa E Tenho ficado mais ansiosa Nos últimos tempos Mas assim Cara eu não gosto Eu não gosto de me decepcionar Sabe Então defeito assim Você fez um negócio assim Eu guardo o rancorzinho Durante um tempo Aí isso acaba me estressando Entendeu? Cara eu esqueço Eu não queria ser assim Eu esqueço Tu acredita? Acredito Porque eu tava falando Um negócio pra você Eu esqueço Cara Eu queria guardar um pouco De rancor Coisa horrível falar isso Mas eu queria Porque tem pessoas Que merecem Guardar um rancorzinho E eu já esqueci Semana que vem Eu já esqueci O que a pessoa fez Mas eu sou uma pessoa Muito boa sabe Tipo eu tô pra ajudar Todo mundo E assim Até nesse mercado Eu tenho seguidor Meu perfil é super pequenininho Mas eu tenho seguidor Que as vezes eu olho Que tá lá todo dia Aí eu entro no perfil Eu falo Pô é o criador de conteúdo Recentemente eu fechei Uma publicidade Pra uma seguidora minha Pra Leão Enfim Ela pô muito obrigada E tal Cara ela é merecedora Então tipo assim Ela me agradece Como se eu tivesse feito Algo muito incrível Sabe aquela coisa Não eu só olhei pra você Entendeu? Então assim Eu sou pálpeira toda a obra Quer precisar Tipo você precisar Quero fazer um adendo Falando sobre a agência Que na hora que a gente Falou sobre influenciador De situações Eu acabei não falando Mas sabe uma outra coisa Que acontece muito Eu indico muita gente Pra Bruna Indica É verdade Eu tipo assim Eu falo assim Ah cara você precisa Conhecer a Bruna Porque a Bruna É uma pessoa que ela Pô se você mostrar trabalho Mostrar vontade Ela olha pra você E ela vai tentar Fazer um jeito Dar um jeito de te ajudar Ela é essa pessoa Maravilhosa Por isso que eu sempre falo Da Bruna Obrigada E aí aconteceu Fofoca Fofoca Vitor Hugo Indiquei uma pessoa Pra Bruna Uma das pessoas Que eu já indiquei E eu até feiquinha Tu sabe Sei Então indiquei uma pessoa Pra Bruna Aí Bruna já fechou A ação pra pessoa E já fez as coisas Bruna começou a cuidar Da pessoa Aí o que acontece Com a pessoa Aqui ó O que você acha Que é isso Cresce o olho Isso acontece Isso acontece também Então assim O problema às vezes De você ajudar Quem Como é que é a nossa frase Renato Nem sempre ajude Quem precisa Ajude quem quer Porque nem sempre Quem precisa Quer E sabe o que é muito louco Às vezes tem assim Ah não Mas você só Você só quer cuidar De um influenciador grande Porque você tem um monte De influenciador grande Não era grande E pior de tudo É que não era grande Mas tipo assim Você ajudou pra caramba a pessoa E a pessoa foi lá Cresceu o olho E já começou a fazer Por trás as coisas E não dá pra te ajudar A gente teve Por isso Tem um tempo já Que esse programa Tá em agosto Tem um tempo A gente teve aqui O Alan Teve aqui E a gente falou exatamente Sobre isso O Alan O Alan Jesus Ah o Alan Jesus Ah o último agora É Não o último não Ah não o último Porque é Exatamente E muitas As vezes O talento Ele não entende O trabalho Da Da pessoa Que tá conectando É verdade E é um trabalho Tipo Eu sei que a gente É difícil Muito A gente A gente fica ali Numa barreira Pra que o relacionamento Seja o melhor possível Pra todo mundo E é um trabalho Violento Então É a Bruna Respondendo mensagem Duas horas da manhã Às seis horas É reunião Vai e volta É reunião É vai e volta E é você pegar o briefing Ler o briefing Entender Já antes de mandar É muita coisa Então tipo Você pensa Ah a Bruna Tá ganhando 20% Do que eu tô ganhando Aqui Não Não é Ela está trabalhando Pra você ganhar 80% Exatamente E Renato Às vezes eu falo isso Sabe pras pessoas Assim Cara Tem influenciador Que as coisas Chegam pro e-mail E tal Mas o papel da agência É prospectar marcas Ou seja Então tudo que eu tô Tentando levar Não tá Cara É assim Não chegou pra você Porque você é legal Por exemplo As marcas Não chegou porque a Evelyn É legal Chegou porque o Fulafa O nome dela Ajuda Super Então Que eu fechei a ação Para ela Não vou fechar a ação Para fulana Mas assim Às vezes as pessoas Acham que você tá fazendo Um favor Tipo Não Querida Eu tenho um poder Muito forte Nessa negociação Porque se eu tiver Bode de você Eu não vou mais fechar Essa semana Na caixinha Me perguntaram Você tem influenciadores Preferidos Eu falei Fiz assim Aí fiz assim Óbvio que eu tenho E óbvio que eu também Tenho os influenciadores Que Tenho gente É natural Como não trabalho Como na tua família Tem gente que você gosta Da sua família Tem Mas que não gosta Mas que não gosta Não, eu não tolero mais Cheguei na fase Que eu não sou obrigada Então assim Isso eu acho muito louco Sabe Renato Tipo As pessoas Às vezes É óbvio assim Eu vou falar uma coisa Que pode parecer uma coisa De vaidade Mas não é Cara assim Eu se fosse influenciadora Tivesse começando Ou tivesse Ou tivesse assim Não tivesse num patamar De tipo Meu e-mail tá bombando Sabe De marca chegando Cara Eu ia valorizar muito As agências Que trabalham comigo Eu ia mandar presente Eu ia fazer bom relacionamento Mas Bruna Eu acho que isso é caráter Porque eu valorizo E eu Teoricamente Eu também não poderia falar Ai meu e-mail tá bombando Eu valorizo Cara O Renato aconteceu isso com o Renato Essa semana Uma marca muito grande Chegou Já tinha mandado Mandou um direct Já tinha marcado Acho que uma reunião Com ele E mandou Mandou pra mim Direto No meu direct É muito feio isso Aí eu falei Eu comentei com o Renato Renato Olha quem me mandou Direto Não sei o que Aí eu falei assim Aí ele Eu tenho uma reunião amanhã Eu falei Beleza Vou avisar o Diego Aqui Já avisei Eu acho que isso é uma questão De respeito Você não ter a ganância Porque a gente tem ganância Ah não Peraí Me mandou no direct Ah problema Que a gente mandou Ah não Peraí Então eu vou passar Sabe Eu acho que É tão desnecessário Não é tipo Ah Fala comigo Aí você cria Uma relação Tipo assim Eu não quero mais trabalhar você Tipo Eu não quero mais fazer isso Entendeu E aí você pede Porque você tem uma pessoa Que tá jogando E também Eu fiquei triste Sabia dessa pessoa Que eu te indiquei Porque era uma pessoa Que eu falei assim Pô quero ajudar essa pessoa Pô tem tudo pra poder trabalhar E aí depois Quando você me contou Eu falei assim Cara Desnecessário Pra quê Por quê Tem pessoas que não E aí cabe isso né Tipo Eu não tenho ganância Eu prefiro não Entendeu Porque assim Eu prefiro trabalhar Porque o meu trabalho É muito sério É um trabalho cansativo Porque as pessoas Como é que você chega numa marca Às vezes eu recebo essa pergunta Renato também dá Alguém deve perguntar Cara Eu não tenho uma fórmula matemática Dois mais dois são três Cara Eu chego por quê Eu invisto em eventos Congressos Network Eu sou uma Sabe Eu sou uma pessoa treinada ali Pra falar Pra entender Pra conquistar a pessoa Que tá do outro lado Eu pago assinatura premium De linkedin Disso Daquilo Eu tenho uma rede De relacionamento social Pessoal Importante Tem que tá Então não é tão simples assim Entendeu Até porque o e-mail O fulano Vai receber 380 mil e-mails Então às vezes não é por e-mail Que vai responder Então aí quando você conecta Uma marca Isso acontece direto Tipo às vezes a marca Vai lá direto pro influenciador Dá maior problema Tipo Ah não Mas eu mandei Eu estou falando com você Tudo bem A gente fechou a ação Mas eu mandei pro e-mail Do influenciador Você não recebeu o orçamento? Não querido Eu não tenho acesso E-mail Não é exclusivo E é uma coisa que eu falo Que da BMBT Pra deixar claro A gente tem um ou outro Influenciadores Que a gente trabalha Mas a gente não quer exclusividade Eu não posso ter exclusividade Com o influenciador Eu não tenho como garantir Que ele vai ganhar Mensalmente tantas coisas Então até essas marcas As agências grandes Todo mundo tem sonho em trabalhar Ah é exclusivo Cara ótimo Parabéns Se você consegue garantir Que o influenciador Vai ganhar 50 pau por mês Que lindo Entendeu É uma loucura Alguém assinar um contrato desse Né Bruna Que eu sabe nem olhar O influenciador Pegar e assinar com uma marca Não vou te dar exclusividade O cara não falou pra ele Se quer quanto ele vai ganhar Entendeu E muitas vezes A pessoa não tem nem Acesso ao e-mail dela Então tipo assim O dia que ela rompe com a marca Ela nunca Com a agência Ela nem sabe O que chegou pra ela O que não chegou Ela não tem contato Ela começa do zero E mais Ela nem sabe Quanto foi negociado Qual era o budget O que que era Então gente Você tá usando o meu nome Tem um e-mail no meu nome E eu não posso acessar O meu e-mail Então eu brinco Não é E aí você tá A Evelyn é uma influenciadora De milhões de seguidores Não tem Todo mês você tem Fixo É tipo Óbvio Você tem uma ideia De qual o seu gasto O seu custo Mas nenhuma marca Ninguém pode garantir Ninguém pode garantir Eu tô aqui com a Evelyn Aqui há oito anos Tem Períodos que às vezes Eu não tenho trabalho pra Evelyn Não tenho E não é porque Eu não estou procurando Eu não estou fazendo Tô correndo atrás do dia É porque o fit De repente naquele momento A marca não queria a Eve Naquele momento o valor Pode ter ficado Naquele momento o planejamento Porque é isso Hoje as marcas Como o volume aumentou muito As marcas tem um planejamento Então às vezes você Você tem uma ideia do caramba Você tirar o dinheiro da marca Pra aquilo ali Ela não tem Porque na verdade Ela tem o dinheiro Mas o dinheiro é designado Pra outra coisa E não significa Que a Evelyn não é boa Ou não é boa pra marca Você pode ser a cara da marca Mas naquele momento A marca não tem Então assim Eu acho Aí você Vou lá amarrar o meu nome Com uma agência Então assim Mas ainda tem Eu vou até fazer um comentário Que no caso Você deve ter visto A Globo Fez uma agência De influenciador Você tá vendo É trabalhando o que você trabalha Com certeza Exatamente Eu tenho certeza Você 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 quando tá começando Você não tem que procurar uma agência Que as pessoas agora Quando estão começando Querem procurar Eu quero uma agência Sei lá o que Papapá Não Você não tem que procurar Você não tem demanda de trabalho Você não tem O que você precisa fazer Pô Deixa eu te falar Então o que você tem que fazer Você tem que produzir conteúdo Estratégia Tentar entender Postou esse post aqui Não funcionou Tenta um reels de outra coisa Não funcionou E tenta Ah Isso aqui funcionou Eu tive cinco comentários Leia os comentários Quais são as respostas dos comentários Tem alguma que desdobre Numa outra pauta Então vou pegar É você entender o que funciona Porque é tentativa e erro E vai ser sempre assim Algumas coisas com o tempo Você já entende que funciona Mas daqui a pouco Não vai começar Você tem que procurar Uma agência E aí é a história da ganância também Você tem que procurar Uma agência Quando você estiver bombando Tá aparecendo trabalho pra caramba Ah mas aí eu vou dividir Meu dinheiro com uma agência Vai Porque alguém tem que controlar isso A demanda é tão grande É tão grande Alguém tem que defender Os seus interesses E vai trazer mais E vai trazer mais Porque você não tem poder De negociação Antes você lidava sozinha Ah fulano vai Não Você falar do seu preço Seu valor é uma coisa E falar não desculpa não A Eve não posso fazer Você falou não existe possibilidade Então assim Você procura agência Quando você venceu na vida Venceu na vida Então é que eu brinco A gente trabalha com Influenciadores de alto poder De conversão E agora também Só pra uma coisa Que eu acho super importante Também a gente ressaltar Assunto sério Que a gente tá falando Às vezes de valores De publicidade Porque todo mundo Ah o influenciador cobra caro Olha quanto ele ganha e tal Mas aí Renato Também falando de lado De agência também Como a gente vai pensar É um mix de ganância De todos os lados Todo mundo quer ganhar Por todos os lados Tem agências gigantes Que são PR de marca O que é PR de marca? Elas representam a marca Então elas ganham FII mensal da marca O que é FII? A marca depositam dinheiro Ela é paga Pra trabalhar a marca E essa mesma agência Pode ter dois cenários Ela pode ter influenciadores E elas tiram a comissão Dos influenciadores Então elas estão ganhando Duas vezes Aí ela tá ganhando Pela marca E tá ganhando Em cima do influenciador Então marca Sei lá Vamos fazer Você tem capacidade De fazer um departamento De marketing interno Porque se você tem 500 mil pra dar Pra uma agência Que marca as grandes Pra mais de uma Como você falou Então cara Constrói um departamento bonito E economiza esse dinheiro E gasta Com o influenciador Temos que tirar Os agentes Dos influenciadores Porque eles oneram Porque eles tem A porcentagem Em cima do influenciador Cara Vai lá Mandar mensagem Lá pro Diego E perguntar O valor da Eve Aí ele vai dar taxis Diego Cara Olha só A gente consegue Porque como a gente Tem demanda A gente tem relação A gente consegue Baixar o preço Do influenciador Nós não somos Os vilões da história Tipo assim O intermediador As pessoas querem Passar por cima Da gente Se puder Ter oportunidade Porque elas acham Que a gente Tá ganhando em cima Cara Muitas vezes Você tá pagando Muito mais barato Do que você pode Imaginar Entendeu E até se der O BO Você tem alguém Pra resolver Você vai deixar Sabe O influenciador Ali Estressado Ali Então assim São várias variáveis Sabe Tem muito dinheiro No mercado Falando também Sobre futuro Eu acho que isso também Se me permite É um outro caminho De futuro Eu acho que Grandes marcas Tô falando de marcas Deveriam criar Departamentos internos Uma vez Eu até perguntei Uma amiga De uma marca gigante Ela Bruna A gente tem tanta obrigação Que a gente não tem tempo Pra ver essas coisas Criam um departamento Você contrata 15 funcionários Você não vai gastar Metade Você não vai gastar Nem um quinto Do valor que você paga Do FII Pra uma agência E eu não tô Falando mal das agências Porque eu sou agência Ah você tá falando isso Porque você é recalcada Você não é PR de marca Não Eu não sou PR de marca Porque eu não quero administrar isso Como a gente falou Eu não quero abraçar o mundo Onde é que eu posso abraçar? A gente falou Ah vai ter mentorias Não esse ano eu não posso Porque eu não posso abraçar Isso Então eu quero trabalhar Eu quero focar nisso Não dá Ou você quer ser PR de marca Ou você quer ser influenciador Ou você quer ser a Rede Globo Ou você quer ser Agência de influenciador De pessoas E vai Entendeu? Então confunde É muito dinheiro solto Por aí Quando você pode centralizar O dinheiro Pagar O que deve pagar Todo mundo ganhar bonitinho Eu também acho Exatamente isso Arrasou Então falando de dinheiro A nossa última pergunta É de milhões Tá rica? Demorou Tá rica Tá riquíssima gente Não é isso Tá rolando arroz Né A pessoa fez um Teve uma despesa em euro Ela tá rica Nossa 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 Meu Deus Até doeu agora Renato Até doeu Não voltei com uma blusinha aquela Não voltei com uma blusinha Não E ó Fala uma coisa engraçada Dalla Costa Tu foi lá né A gente foi fazer a produção Dos lucros pra levar pra Rolanga Arroz E aí tinha um boné lá Dalla Costa Enfim Que era de Rolanga Arroz Que eu queria o boné Aí o João Que é do Shopping Leblon Eu falei João eu vou comprar esse boné Porque eu compro tá Dalla Costa Eu compro Eu pago sabe As pessoas acham que Dalla Costa me dá tudo Ah Adoraria Não dá Mas poderia né Poderia Dá uma coisa e outra Uma coisa e outra eu dão E aí eu falei Não Aí o João Ai compra lá em Rolanga Arroz Você não vai estar lá Compra lá Eu falei Amigo Lá é euro Aqui é real Entendeu E aqui é o parcelo Lá é a vista Lá é euro Entendeu Então tudo que eu puder comprar Que vai ter igual lá Eu prefiro comprar aqui né E ela fugiu da pergunta E tu não respondeu Percebeu né A gente entendeu A gente já entendeu Não Se você trabalha sério É óbvio É óbvio Que dá pra você ganhar dinheiro né Não tô dizendo assim Sem hipocrisia Mas assim Não é fácil Não é o dinheiro que vem fácil É o dinheiro que vem muito trabalho Dá pra comprar uma Vitor Hugo Dá Dá Com certeza Essa aí não dá não Essa é o João Ribeiro Olha aqui ó Eu vou te presentear Com o nosso kit Personalizado Pra você lembrar Que esteve aqui Aquela assim Quem faz nossos kits Personalizados É a Ateliê das Lobes Eu já vi o nosso copinho Amo Ela que também faz Ela que faz tudo aqui ó Personalizado da gente É ela que faz A gente nem vive Sem a Ateliê das Lobes Eu posso não viver Sem a Ateliê das Lobes Ela faz tudo Não eu conheci ela Pessoalmente Aninha É na festa Agora na festa Da Alana Da Alana E eu tive altos papos Com ela Eu fiquei impressionadíssima Com o que ela montou Inclusive Foi uma briga A lojinha A lojinha de lembranças Real A real É que todo mundo Estava se debatendo Pela lojinha de lembrança Da Alana Porque era muita coisa Inclusive eu Porque tinha um negócio Que era só Eu e o Ju Eu e o Ju Eu e o Ju Amanda A gente estava Porque a Evelyn Queria dar um negócio Para as crianças Que todo mundo queria Você acredita nisso? Era uma lembrança Para as crianças Eu vou contar essa história A minha mãe Estava na festa Aí a minha mãe foi Ela não estava sem o papelzinho Ela foi lá Eu queria Porque velha adora Todo mundo adora Não é velha não Eu não gosto Eu tenho pavor Eu não quero Deixa eu falar Você só queria o limpador de nariz Eu amo E não pegou o limpador de nariz? Não peguei Maravilhoso Você separou Aí a minha mãe foi lá Aí vira Senhora não tem criança Tadinho Aí eu falei Ela falou Pô meu filho Deixa eu ir que eu vou lá A Amanda Aí foi lá Deu a carteirada Peguei A Amanda também não tem criança Saúde lá carregada Gente eu saí de lá Eu saí de lá com um puff Eu saí de lá com uma necessaire Ah teve puff Verdade Esse corte é especialmente Para a Ateliê das Lopes Ela fez uma lojinha Ficou incrível No aniversário da Lana Ela pegou aquela parte Da minha sala de estar ali Ela botou tipo uns móveis ali E botou todos Botou uns móveis É o móvel da minha casa mesmo Aí ela botou Não mas tinha balcão Ela fez uma coisa Tinha um burabodó Cara tinha puff Tinha kit necessaire de viagem Que tinha tipo farmacinha E aí kit higiene E aí aquelas necessaire Porque a necessaire dela É maravilhosa Você vê que tem um acabamento E aí ela fez copinho De que parecia de sorvete Não tava incrível A lojinha ficou Inclusive ela me perguntou Qual vai ser o tema Do aniversário do Lucas Olha eu não aguento mais Toda semana ele fala Que vai ser um tema Eu já não aguento mais Eu não sei qual vai ser o tema Mas eu quero garantir As minhas lembrancinhas todas Uma de cada Se bem que no último Eu não fui convidada Mas assim a gente Ah vai te catar Eu esqueci Olha só Eu esqueci de convidar a Bruna Pro aniversário do Lucas Do ano passado Aí ela tava no Dalana Esse ano né Eu falei Bruna Eu esqueci Porque a Bruna É aquela pessoa Que você fala assim Ela sabe Já sabe Já é 27 E a Eve é rancorosa Vou contar uma coisa Pra vocês Vocês não sabem A Eve é assim Ela funciona assim Por exemplo Ela convidou E ela convida E o Renato Vai concordar comigo A Eve Ela tem poucos amigos Ela não é uma pessoa Tipo né Ela tem os amigos Que ela é uma pessoa Fiel assim E a gente Por incrível que parece A gente não tem relação Todos os dias A gente não conversa Não fala Mas a gente tem um carinho Muito recíproo Um pela outra E aí Ela tem isso Se você não vai No aniversário Ela fica magoada Porque tipo Ela tá te convidando E aí Quando ela me mandou Ela falou Pô bem que eu fiquei chateada Sabe Tipo Ela nem foi Nem falou nada E tal Não foi bem Eu falei Pô a Bruna foi Nem falou nada Que isso gente Aí ela Você não me chamou Nossa que vergonha Ela não me chamou E aí Eu vou contar Que no dia do aniversário Do Lucas Tipo você tava chegando E eu vendo ela Falando no Instagram E tal Não 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 Aí a Ju Você vai no aniversário Do Lucas Eu falei Eu não fui convidada Aí a Ju Meu Deus Tipo Toda sem graça Aí eu falei Eu não fui convidada Aí ela Não não Mas vai ser Vai ser O dia vai O dia vai A cara da Ju A cara da Ju Não calma Seu convite vai chegar Calma E assim Vou fazer um disclaimer A Ju e o Paulo Quem apresentou Fui eu No aniversário Da Sofia Então assim Aí Assim Ju agora Você vai no aniversário Da Raca Tudo assim Tudo a Ju me pergunta Então você não vai me convidar Você avisa ela antes E aí Aí eu falei Se não fui Ela Não 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 Mas vai ser Aí bom Tava chegando O aniversário Do filho Da Maria Que era da agência E aí Aí eu falei Mas que dia é o aniversário Do Lucas Ela é dia tal Eu falei Ainda bem Ainda bem Que eu não fui convidada Porque se não Sua vaca Eu esqueci Aí encontrei com ela E ela Você não me chamou Falei sério Não Vê se vai No da Alana Você não me convidou Entendeu Mas olha só Deixa eu falar uma coisa Eu acredito que é minha mãe também Você não convidou sua mãe? Não convidei minha mãe E aí tipo assim Ela Eu falei Que dia que vai ser Eu falei Eu não te mandei o convite não É por isso Porque são pessoas Que você já imagina que vai Aí eu falei Mãe não mandei mesmo Falando tipo dois dias Ela Meu Deus Aí não comprou nada Nem deu presente Eu vou te mandar uma mensagem Oi tá chegando Quando é que é o aniversário do Lucas? Manda que você tem essa intimidade Me manda o convite Com pessoas que não tem essa intimidade Vou falar aqui Teve uma pessoa Que tava na festa da Alana Que falou assim pra mim Ah vou É Te vejo no aniversário do Lucas Aí eu Só dei a risadinha Não falei Ah tá Vamos se ver Eui o que que é isso? Tá se convidando? Já se convidou Eui agora Você tem essa intimidade Você pode mandar Você pode ter essa intimidade Não e as pessoas Os meus seguidores Que conhecem você Tipo Você não foi na aniversário da Raca? Você não foi? Gente Tipo Eu nem convivo Tipo Eu não fico postando em ninguém Não foi na aniversário da Raca Não fui Não fui Foi convidada Foi convidada Mas ela não esqueceu de convidar Perdeu Perdeu Dançando música baiana Pois é Mas tudo bem Não que nem tem mais Mas a Bruninha amei Amei Batei esse papo Obrigada pelo convite Pra as pessoas conhecerem um pouquinho Mais atrás da agência Tem uma pessoa real ali Que faz todo um trabalho Que não só ganha os seus 20% Entendeu Que ela realmente trabalha Mas é isso gente Ó Segue o nosso canal de corte Tem QR Code na tela Pra você acompanhar lá Lá a gente posta todo o resumão Do que acontece aqui Então segue o nosso canal de corte Segue a gente em todas as redes sociais A gente tá no Chiquituque A gente tá no Instagram Bonito né Instagram Temos site Temos site Quem vier no site Vê primeiro Teremos blog Mentira Teremos não Não Teremos Já tá bom Tem muita coisa já Já vale É E é isso Então tem o canal de corte Segue a gente em todas as redes sociais É tudo VacaCast Não esquece de compartilhar esse vídeo Pra outras pessoas Isso Não esquece de deixar o seu comentário Porque o seu comentário na live Que você ficou ali fofocando com a galera É ali no Superchat Lá no negócio Não sei qual o nome daquilo Chat No chat Fica salvo no chat Não fica salvo como comentário A gente quer saber as suas dúvidas A gente quer saber o que você achou As sugestões pros próximos programas E pode mandar E pode mandar também Se alguém tiver dúvida Pode mandar lá Também me segue no Instagram Depois a Evely coloca aí Isso A gente vai deixar tudo BMBT agência ou pessoal Qual é? Não No meu pessoal Vamos trabalhar marca pessoal Marca pessoal Tem agência BMT Ela não quer ser conhecida Como a doloco urbana Como a agência BMT Vou deixar os dois Eu sou Veio a BMBT Veio a BMBT aí É a BMBT veio Não É Bru Martins BT Tá Mas pode ser que a agência também Bru Martins BT Porque lá Na BMBT você só vai ver publicidade No meu Bru Martins BT Você vai ver dicas Você vai ver marketing Vai ver meu lifestyle Então a gente vai botar isso Quando a gente for compartilhar No Instagram A gente vai compartilhar isso Tá bom? É isso E é isso Clica em gostei Deixe seu comentário Como eu já falei Tá bom? E um beijo Um queijo Até o próximo programa Tchau 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 Tchau